A Defensoria Pública que acompanha de pé esses casos, então hoje eu espero que a gente tenha aqui um momento de muita qualidade, de riqueza, de detalhes para que a gente possa encaminhar a nossa CPI aí, para que a gente não tenha novas crianças desaparecidas no estado do Rio de Janeiro, ou que os mecanismos que hoje estão disponíveis possam funcionar. Então, bom dia a todos e a todas. Obrigado, deputada Renata. Bom, iniciando, vamos iniciar com a FIA, que ela vai poder dar um panorama da nossa realidade atual, e aí depois nós vamos passar a palavra para uma breve explanação para o senhor Renato, e aí eu vim do Ministério Público e da Defensoria Pública. Senhor Luiz, bom dia. Hora que o senhor quiser começar, por favor, fique à vontade. Bom dia, bom dia a todos. É, eu prefiro, prefiro tirar o verso. Na realidade, houve um problema técnico aqui no equipamento, a gente acha melhor também fazer uma apresentação visual. Primeiro, agradecer a comissão aí, seu presidente, deputada Renata, Daniel, deputado Daniel, nossa querida delegada que sempre nos ajudou nessa questão do desaparecimento, doutora Marta. E a gente fica muito, assim, muito feliz mesmo, e agradecer a todos os presentes, muito feliz que essa temática venha para essa casa, que é uma casa muito importante, e gostei muito dessa fala inicial da doutora Marta, que a gente tem que aproveitar nesse momento para que a gente possa sugerir projetos de lei, que essa casa já vem há algum tempo, fazendo presente nessa questão do desaparecimento. Mas é importante fazer um histórico, deputado, nessa questão do desaparecimento. A FIA, que é um órgão da administração direta, vinculada à nossa Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, tem aqui o Márcio se representando, a gente já há alguns anos, a FIA tomou a frente dessa questão do desaparecimento. Lá em 1995, no finalzinho de 1995 para 1996, a FIA, na realidade, tomou a frente dentro do cenário nacional no enfrentamento a essa questão do desaparecimento de crianças. Mas é bom lembrar que ela tomou a frente, até por força de lei mesmo, o próprio estatuto, lá no seu artigo 87, na parte especial do ECA, e isso é importante eu destacar e registrar nessa casa, essa discussão do estatuto, em 88, a nossa associação, até porque eu fazia parte da associação dos ex-alunos da FUNABEM, junto com o CEAP, Centro de Articulação de População Marginalizada, a gente participou ativamente, deputado, da construção do Estatuto da Criança, e essa associação, nessa ocasião, já vinha fazendo uma discussão muito intensa dentro da FUNABEM, na questão das crianças e dos menores, na época era menor, que se utilizava muito essa questão, quando o adolescente, quando o menor é internado, ele, junto com seus irmãos, acabava se separando, porque a fundação, a FUNABEM, separava os irmãos. Então, essa discussão já veio muito tempo lá atrás. Então, a CEAP, Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM, participando ativamente do ECA, fez essa proposta, claro que teve toda uma redação própria, jurídica, mas a gente já vinha denunciando essa separação dos alunos, dos menores, que eram internados, junto com seus irmãos, e era separado, porque tinha idade diferente. E aí, dessa separação, acontecia muitas das vezes do menor não ter mais contato com seu irmão. Então, a CEAP, naquela época, contribuiu muito para esse artigo 87 do ECA, sinalizando da importância de ter os seus responsáveis biológicos, porque, naquela época, a cultura era de internar e deixar o menor lá, até completar 18 anos, e isso trazia um trauma imenso. Então, o estatuto veio nessa época, em 1990, registrando toda essa situação, e conseguimos fazer com que o artigo 87 do nosso ECA pudesse reconhecer um serviço. E a FIA, em 1995, atribuindo as atribuições legais, pegando o próprio ECA como referência da política de assistência, da política de promoção às crianças e adolescentes, foi aos Estados Unidos, buscou, visitou lá, passou alguns dias lá, trouxe um modelo de projeto pelo Departamento Oficial de Justiça, que aqui se denominou SOS, Serviço de Identificação e Localização. E a FIA implementou, desde 1996, nascendo aí o Serviço de Identificação. Nessa época, tinha um movimento muito grande, viu, deputado, que era a novela que estava em evidência, Explode Curação, que deu um pontapé inicial. E eu estou registrando toda essa história, esse histórico, até porque muitos casos que a gente vai ver na estatística, diz 579 casos que a gente tem ainda em aberto, que não conseguimos localizar, se deu por questão desse cadastro inicial. Porque, quando a FIA abriu, em 1995, 1996, pegamos casos que já tinham seis, sete anos de desaparecimento de crianças. O Estado ainda não era defensor desse tipo de programa, não tinha esse serviço. O serviço ainda era feito pelo juizado da infância, de tentar localizar a família biológica, e a FIA teve um prejuízo imenso na questão de que, cada tempo que se passa, cada hora que se passa, bem colocada aqui pela essa comissão, fica muito difícil. Então, a FIA, historicamente, implementou esse programa e que deu um resultado. Vamos mostrar aí. Então, o denominado SOS Criança, Márcio, me ajuda aí, vamos passar aí. A gente tem o de parâmetro legal, o ECA, e o Plano Nacional de Promoção de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. O passo próximo também é a Lei da Busca Imediata, que é a 11.259, mas é importante a gente voltar a falar um pouco sobre essa questão. Não é necessário esperar 24 horas, porque se criou dentro de uma cultura nacional que se tem que esperar 24 horas para fazer o registro. Isso, inclusive, no tempo da doutora Marta, já tinha todo um boletim interno sinalizando, doutora Marta, que não se tem que esperar. E uma coisa muito interessante, doutora Marta, que a senhora colocou, que qualquer delegacia fizesse o registro. Nada dessa questão de esperar de uma... A família teve a notícia em Botafogo. Por que ela tem que ir lá no bairro dela, na Zona Oeste, fazer o registro? Quer dizer, as delegacias, todas elas, foram obrigadas a fazer o registro imediatamente. Então, a gente entende que, independente da circunstância do bairro, essa família tem o direito de fazer, em qualquer delegacia, o registro imediatamente. E também, essa outra lei, agora recém-criada, de 2019, de 4 de outubro, tornou-se obrigatório todo o encaminhamento do registro de ocorrência, inclusive, a gente faz em tempo real, as delegacias estão fazendo, encaminhamento para a FIA das famílias do próprio registro de ocorrência policial. Isso foi um ganho imenso pela essa casa aqui, reconhecendo a Lei 8547, que garante a FIA o atendimento psicossocial junto dessas famílias. Então, a FIA cresceu muito com essas ações. Eu acredito que é pelo respeito do nosso trabalho que se deu toda essa compreensão dessa casa, entendendo que a FIA faz parte desse processo de atendimento junto a essas famílias. Então, a Fundação, hoje, se torna obrigatória junto com o Ministério Público, está aqui a doutora Eliane, presidente da nossa procuradora, que tem aí o entendimento de dar um suporte psicossocial junto a dessas famílias. Vamos para o próximo, Márcio. A gente tem um pouco de... Eu não sei qual o tempo, mas a gente vai tentar reduzir muito, porque esse trabalho é muito difícil falar em poucas horas, em horas, porque tem que falar o dia todo aqui com vocês para que a gente possa tentar tirar proveito dessas ações. Claro que o serviço de identificação e localização é tipo uma roda gigante. Ele começa com o atendimento junto dessas famílias, essas demandas, na realidade, surgem não só pelas delegacias, pelos conselhos, pelo sistema de garantia de direito das crianças, mas também uma demanda própria que chega até a FIA, até lá na Voluntários da Pátria, 120. Até porque temos casos, os senhores deputados, que famílias não podem chegar até a delegacia para fazer o registro de ocorrência policial por várias situações que a gente já vem colocando aqui, porque tem questão de milícias, tem questões que elas próprias não querem buscar o serviço de segurança pública e que a gente tem todo o entendimento de atender, independente de ter registro de ocorrência policial ou não, até para que a gente possa, nesse primeiro momento, acolher essa família e entender todo um processo de situação de risco dessa criança. E entendendo que a prioridade é absoluta dessas famílias para que se possa ter um atendimento digno, honesto. E isso a FIA já vem fazendo há algum tempo. Uma outra coisa importante a destacar é de que, nesse acolhimento, temos uma equipe muito boa, formada, uma equipe que já vem funcionando há 25 anos, que a gente já entende todo o processo, até porque eu gostaria também de mencionar a todos que essa situação de desaparecimento, a gente já tem classificado no nosso sistema de cadastro, que é a maior parte do desaparecimento, seja qual o tipo que for desaparecimento, ela sempre, 76%, quero registrar aqui, 76%, a gente já mencionou no processo de localização dessas crianças, desses adolescentes, estão com uma questão social interna dentro da própria família, seja de violências várias, aqui que a gente pudesse citar, psicológica, violência física, o próprio também entendimento. São vários fatores, na realidade, que fazem com que essas crianças e adolescentes vazam, fogem de casa, e que ficam todas em uma situação de uma rede aliciadora, que a gente já conhece aqui, o tráfico, a exploração sexual, isso se torna muito, muito mais, que a gente possa oferecer dessa casa políticas públicas, políticas públicas que possam reforçar um trabalho preventivo para que essas crianças, e aí tem que passar com certeza com as secretarias municipais de educação, porque essa criança e esse adolescente já dão o primeiro sinal quando ele não está frequentando o nome da sala de aula, ele já vem apresentando dificuldade no relacionamento com os colegas. Então, essa violência, na realidade, já é sinalizada e aponta uma necessidade para que a gente possa reinterar muito, muito, muito trabalho de caráter preventivo, evitando que essa criança e esse adolescente saiam de casa e fiquem à mercê dessa grande violência. Claro que a gente vai ver os tipos de desaparecimento, claro que a gente vai ver a estatística, mas daqueles que já foram localizados, eu quero registrar aqui, a FIA já, junto com todos os parceiros aqui envolvidos, Ministério Público, Meios de Comunicação, que é importantíssimo, por isso que eu preparei um vídeo aqui, até porque a FIA conquista alguns espaços, é uma coisa também que eu não posso deixar de pedir aos senhores deputados, que se possa fazer um lobby, junto ao governo federal, que essas concessões públicas, junto aos meios de comunicação, tenham obrigatoriedade de reservar um espaço para a divulgação das fotos das crianças. Estados Unidos, a Europa, dá um exemplo muito clássico, onde tem uma emergência, bem colocada aqui pelo Alerta PRI, mas o Alerta AMB vai em cadeia nacional, até porque a questão do desaparecimento, ela não fica só dentro do Rio de Janeiro, a gente consegue localizar crianças e adolescentes fora, inclusive, do nosso país. Então, é preciso que essas concessões federais, junto à renovação e junto aos meios de comunicação, possam abrir um espaço, e essa casa tem essa atribuição de oferecer PRs, projetos de lei, que possam garantir a gratuidade da divulgação da imagem dessa criança em cadeia nacional, porque isso ajuda muito. não adianta a gente só pensar que a divulgação tem que ficar dentro do município e do Estado. No desaparecimento, ela tem que ter uma complexidade muito mais rápida na divulgação dessa imagem. Mas esse é um outro ponto que a gente vai chegar lá nos meios de comunicação. Eu perdi minha imagem, mas eu não sei nem onde eu estou, mas vou tentar me encorajar aqui para que a gente não precise voltar. Eu estava onde? As ações. Isso que é importante. Essas ações, claro que a gente percebeu, pela essa roda gigante de serviço centralizado, de atendimento psicocial, de uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, que foi colocada aqui, eu tenho participado ativamente de todas as reuniões aqui presentes. Eu vejo muito falar do cadastro. O cadastro, a FIA já tem há 25 anos, que é o cadastro que o próprio Ministério Público tem, que a FIA tem, que é um cadastro custo zero, é feito pelo próprio governo do Estado através do PRODERG. Então, tem lá um cadastro, uma linguagem DELF, que serviu de exemplo no passado para o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Então, quer dizer, hoje temos lá 3.800 e poucos cadastrados, que a maioria desses 85%, 3.305 localizações, está lá sistematizado, está lá cadastrado. esse modelo de cadastro poderia servir para o nosso Estado, só abrindo uma aba ali para a questão da idade, porque a FIA tem um limite de idade, de 0 a 18, ou com essa lei estadual 8547, que dá necessidade do especial, da deficiência intelectual, para que a gente possa fazer o atendimento de 18 a 21 anos. Então, quer dizer, esse cadastro é custo zero, não precisava, é só pedir o PRODERG lá para abrir uma aba e para se fazer uma varredura, porque a polícia, na realidade, vai precisar de ter algum mecanismo mais nas informações, mas a FIA, quando construiu esse cadastro, teve a visão técnica de servir políticas públicas que possam enfrentar essa violência com essas crianças que vêm acontecendo dia a dia. Claro que a gente vai ver um percentual muito pequeno com os outros tipos de desaparecimento. Onde eu estou? Não sei, mas vamos tentar entender. O cadastro é fundamental. Uma outra coisa que a gente precisou entender, senhores, foi que não bastasse só cadastrar, atender, a gente teve que ter como estratégia mesmo de atuação para esse serviço, dessa centralização desses dados, desse atendimento técnico, nós tivemos que conquistar os meios de comunicação. Como é que é conquistar? Porque o Brasil ainda não tem uma lei que garante essa inserção de fotos. E era até uma discussão antiga nossa. Como que a gente vai divulgar foto de crianças e adolescentes num canal, numa emissora, até porque o pontuário é inviolável, dados são... É preciso entender que o estatuto garante toda a questão dessa família, desse pontuário social. Mas, na questão do desaparecimento, a gente teve que entender que é preciso, sim, arrumar dados, fotos dessa criança que se possa divulgar rapidamente. E a FIA, o que que fez? Ela buscou uma autorização junto dessa família, colocando a imagem dessa criança, que tem um cartaz que a gente vai mostrar aqui, inclusive, dos meninos de Belfort Rocha, e que garantiu o recebimento dessas denúncias. Quando a gente propaga e divulga essas imagens dessas crianças, rapidamente, as redes sociais dão respostas, muitos boas, claro que 3% são denúncias falsas, mas o que é preciso, sim, ter um canal de divulgação. E entendendo que esses meios de comunicação têm que fazer parte do processo, bem colocado, por várias pessoas especialistas nessa área, que essa divulgação, essa questão do desaparecimento é coletiva, não dá mais para a gente achar que é do Ministério Público, que é da FIA, que é da Defensoria, e a Pública que é um parceiro ativo, inclusive, que a gente vai dar uma olhada, que artilha, mas que é preciso entender que o Brasil, a sociedade, a família, precisa entender que é coletivo, não dá para achar que só a FIA vai localizar, só os meios, não, isso tem que ter, na realidade, uma consciência da nossa sociedade, da população, que a família faz parte, a sociedade no todo, que só vamos alcançar, diminuir essa dor com todos participando. Então, a gente entendeu que divulgar foto, uma outra coisa que a gente teve que desconstruir, senhores deputados, é na questão do sensacionalismo. A gente viu no início desse processo, dessa conquista na relação da mídia, que muitas das vezes queriam transformar o choro dessa família na questão de dar visibilidade à questão. Isso a gente teve que trabalhar muito, trabalhar, fazer pauta de desaparecimento, é muito complexa, porque se exploram não só a questão da imagem e da divulgação trazendo esse resultado muito satisfatório, mas a gente teve no início o cuidado de não transformar essa questão na questão da dor dessas famílias de sensacionalismo, porque a gente não quer isso. Isso a gente teve que tomar um cuidado imenso na FIA, até porque são 25 anos que a gente tem essa atuação e tivemos que conquistar, tivemos que trazer responsabilidade social desses meios de comunicação, empresas, temas de novelas. Então é preciso a gente entender a necessidade desse familiar ter o direito de ter a imagem divulgada. E mais ainda, tem uma outra lei dessa casa, 2720, lei do Roberto Dignamite, que a família tem obrigação, é uma das coisas que a polícia reclama muito, está com razão, é de dar o retorno quando localizado. Então tem uma lei 2720 dessa casa que garante que dá a obrigatoriedade dessa família em 24 horas, 48 horas, comunicar a localização. Então quer dizer, é obrigado a gente ter esse retorno do familiar. Muitos desses casos resistem a ocorrência, as VPI abertas, sequer tem lá o retorno do familiar. Então é importante a gente fazer uma publicidade também da obrigatoriedade desse familiar. Aí está aí os cartazes que a gente atribui. A gente consegue aumentar esse... Vê se não é a segunda opção ali, depois dos pontinhos. É isso aí. Tem que falar muito rápido, gente, é muita coisa, tem muita coisa para se fazer. Peço, inclusive, que acabando essa CPI possa ter aqui audiências públicas, viu, deputados? Audiências permanentes que a gente possa trazer não só a questão dos aparecimentos, mas todas essas violações de direitos de crianças e adolescentes. É preciso a gente entender que essa casa precisa... Está aí a pandemia que a gente vêem. O número aumentou expressivamente nessa questão de 2020 para cá. A gente já teve 180 casos. Desses 180 casos, só para vocês terem ideia, 165 foram localizados e foram observados justamente essas violações de direitos dessas crianças. Tem o direito de brincar, de pular, de reclamar, de ser desobedientes. Sim, isso tudo faz um papel importante dessa criança em desenvolvimento. Esse é o cartaz que a gente elabora continuamente quando se tem logo a notícia do registro e ocorrência policial. Todas as delegacias têm encaminhado diretamente tanto para o PILD, para o Ministério Público, tanto para a FIA. E a FIA fica com essa atribuição. Vamos lá também no tipo de desaparecimento. É o anterior, depois desse aqui. Deixa eu ver aqui. Os tipos são esses, a fuga do lar, a conflito de guarda e mais aí. Claro que dá um total de 13, mas sempre há possibilidade de a gente ter outros tipos que a gente não consegue entender, que são os aparecimentos enigmáticos. São esse caso dos meninos que a gente teve o registro na Delegacia de Homicídio da Baixada, que até agora a gente não tem. E que é muito difícil. Eu vou colocar uma coisa, tem um vídeo que eu trouxe aqui de um delegado, o Dr. Leonil Sirribeiro, que já se foi um delegado de carreira muito ativo, que a gente participou de um sequer, participamos ativamente, e ele colocava a dificuldade de entender, de ter ferramentas, inclusive, deputado, seu presidente, de ter na justiça o direito de interceptação de telefone, é muito complexo, porque não tem elementos, o desaparecimento, ele não está contido no Código Penal. Uma outra campanha que o governo federal fez agora, a questão do DNA, dessas famílias, é importantíssimo, mas é importantíssimo também o nosso Estado do Rio de Janeiro, tentar entender aqueles 570 e pouco ainda desaparecidos, essas famílias têm o direito, se quer uma ação de declaração de ausência, é isso que eu vou propor o nosso membro da Defensoria Pública, que se possa uma ação coletiva, porque temos casos de 20 anos, de 30 anos, como é o Carlos Ramírez da Cosca, até hoje, essa família não tem a declaração de ausência, uma questão cível, que a gente possa propor a essa casa, uma ação coletiva, através da nossa Defensoria Pública, eu vou falar com o doutor Azambuja, acho que eu já estou visualizando a lei, não é isso, eu estou sem óculos, mas é importante a gente também dar essa resposta a essas famílias, porque elas têm o direito de ter a mão, depois até adicionar o próprio Estado, por que esse corpo, por que essa criança, esse adolescente, essa pessoa desaparecida não foi encontrada? Então, o Estado brasileiro fica preso a essa questão ainda do desaparecimento civil. é importante que o nosso Estado saia na frente dessa, junto dessa família, tenha esse direito garantido. Então, são vários tipos e vários outros que a gente possa elencar e aparecer, inclusive até seguro de vida, a gente tem casos que a gente levou também a questão de um benefício que a família acabou tendo que entrar com uma ação e, na realidade, na investigação se pontuou que tinha alguma coisa diversa. Outro tópico aí, vamos lá. na divulgação, já falei tudo, já falei sobre a questão de respeitar, eu acho que a mídia tem esse direito e temos que conquistar pela falta de uma legislação que garanta a divulgação das imagens, mas é importante a gente salientar que, quando eu entrei na FIA, lá em 1995, eu sou um servidor servido, cedido, eu sou da Secretaria de Educação do Estado, sou professor de Educação Física, acho que eu sou o único servidor que estou ratificado em vários governos como seção. E aí tive que aprender, o nosso Estado do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, ainda não tinha um serviço de qualidade como foi criado pela FIA, e tivemos que aprender diariamente como se lidar com essa dor da perda, é importante a gente resistir a isso, não tinha nenhuma doutrina e a gente teve que aprender e lidar com essas situações. Então, a gente conquistou mesmo, vamos para o outro tópico que a gente precisa, os cartazes estão aí dos meninos de Belfort Rocha, que foi importante, que essa casa, inclusive, está falando do alerta PRI em todo momento, esse cartaz, na realidade, foi produzido no segundo dia, porque tomamos ciência, já era seis horas da tarde, eu mesmo em casa, lá em casa, confeccionei cada cartaz dessas crianças e a gente conseguiu mobilizar muitos espaços fantásticos e todas as emissoras, TV Record, Rede Globo, e aí estancou toda essa questão internacional dessas crianças, quer dizer, a divulgação existe, existe a delegacia da Baixada Teorial caminhando, existe toda uma aclamação referente a esse caso e outros que a gente já conhece, mas é importante destacar que desaparecimento, enigmático, ele não é tão fácil como a gente pensa, não é só divulgar, não é só investigação, é a coletividade que tem que se dar uma resposta necessária. Vamos para o próximo. Tem também essa outra coisa que eu sempre destaco, a necessidade de dar o retorno à população. A rede social está aí com todos os cartazes da FIA, do Disque Denúncia, do Plis, de todas as redes, mas é importante dar satisfação à população, que a Ana Clara Correia foi localizada, então é preciso entender que a imagem dessa criança tem que ser cessada, não pode mais ficar sendo divulgada. Então, a FIA tem essa resposta, essa obrigatoriedade de estar informando toda a população que a adolescente, nesse caso, a Ana Clara, foi localizada, aqui de Estado. Essa é uma outra conquista, porque esses cartazes estão espalhados pelo Brasil todo. Aí a gente condensou vários casos enigmáticos, essa é uma grande dificuldade nossa, de colocar todas as fotos, hoje a gente está com 570 e poucos desaparecidos, na realidade, a gente, nesses cartazes aqui, a gente coloca os casos mais enigmáticos, que nesse aqui, eu não sei se está o Carlinho, o Carlos Ramires, mas tem vários casos aqui que chamam a atenção, a senhora Luciene esteve aqui também presente, mãe virtuosa do Brasil, mas esse cartaz, ele tem uma representação muito interessante, porque a gente também tem crianças de outros estados da federação. É espalhado pelo Brasil todo. Próximo, por favor, o Márcio me ajuda aí. Ah, esse foi, eu tenho aqui alguns vídeos, esse, inclusive, foi um tema de novela da própria, que está sendo reprisada aqui na Rede Record, onde teve uma entrevista lá, participando de cinco capítulos, é importante, mas tem um outro tópico que eu queria botar um vídeo, que foi a escalação solidária. Pode ser, por favor. O problema tem, o trabalho. Tá, mas tem um vídeo, tem um vídeo, tem um vídeo da participação da delegacia, doutor Leonis, que está, eu acho que era interessante, as pessoas, tem esse vídeo também, que isso tudo é gratuito, gente, a FIA conquistou alguns espaços, isso aqui foi Brasil e Colômbia, e a gente conseguiu colocar o Brasil e Colômbia em um horário nobre, esse dia a gente saiu três horas da manhã, hoje acabou onze e pouco, e as denúncias não pararam. Dessa transmissão aí, houve duas localizações. Mas tem um vídeo, cara, é muito importante mostrar a necessidade, essa é outra participação de novela, Amor e Eterno Amor, tem um vídeo interessante, onde a FIA recebeu essa denúncia e doutor Leonilson Prudente foi lá e realizou a prisão da autoria dessa subtração. E essa criança, na realidade, um bebê de idade lá de Niterói, estava sendo levada por um produtor de uma emissora que fazia parte, e subtraiu essa criança. Até hoje a gente não sabe, na realidade, qual é a finalidade, se era tráfico, para tráfico, se era adoção irregular, e o bebezinho de meses foi subtraído. Mas nesse vídeo, que ficamos prejudicados até para dar um tópico maior, a nossa participação foi fundamental. Uma das coisas que a gente vem observando, doutora Eliane, e defensores, todos presentes, muita gente ainda desconfia de quando vai ligar para a delegacia, muita gente acha que tem BINA. Então, essa relação, de denúncia, e o disco de denúncia trabalha muito bem isso, a gente aprendeu muito com o nosso disco de denúncia, e a gente não tem BINA, a gente respeita o denunciante, é garantido o sigilo total. Nesse caso aí, foi em tempo real. Eu estava na delegacia, e o nosso administrativo recebeu a informação, e automaticamente o delegado mandou uma equipe lá, recuperou a criança que estava sendo levada, e foram condenados. Infelizmente, depois desse fato, perdemos o doutor Leonis, esse delegado muito bom atuante, como outros que a gente conhece. Mas desaparecimento, é preciso a gente entender que alguns casos levam, sim, à questão da segurança pública. Mas a maioria, no cenário do Brasil, se eu posso afirmar, porque a gente já fez parte da rede nacional, a maioria dessas questões de desaparecimento está correlacionada com a questão social. Vamos lá, passa aí mais depois. Esse foi um vídeo também interessante, foi durante a Olimpíada, a gente fez uma campanha com inserção diária na Paralimpíada, até porque na Olimpíada a gente não conseguiu, a Paralimpíada foi a Rede Globo, deu a espaço, três inserções diárias, onde a gente fala da campanha da identificação. É importante fazer a prevenção. O nosso estado do Rio de Janeiro, existe um número muito alto, os senhores deputados e senhores, desaparecimento temporário, e isso acontece diariamente nesse período de férias, de Réveillon, Carnaval, praias superlotadas. A gente tem que fazer campanha maciça. Eu vi agora recentemente o nosso nobre deputado Daniel colocando essa questão de desaparecimento, a prevenção, um PL aí. É importante a gente fazer assim o reforço dessa questão da cultura da identificação. É preciso o nosso estado entender que a gente recebe crianças de outros estados, crianças de outros países, é preciso que se tenha campanha de prevenção, a identificação civil. E o nosso estado, e foi uma proposta da FIA, onde tem algumas maternidades estaduais já ganhando a própria carteira de identidade junto com a certidão de nascimento. Quer dizer, a cultura da identificação civil, há uma campanha maciça do Detran também, identificando todas as crianças, viu, deputado? É preciso a gente fazer, se tornar obrigatório o nosso estado, toda criança nascendo tem o direito de ter a sua certidão de nascimento e sua carteira de identificação civil. Não bastando isso, fazer com que a população também porte a identificação. Não adianta tirar a identidade e também não portar, porque nós temos uma cultura de sair na padaria, de sair no comércio e não levar o documento. É importante, isso ajuda muito no processo de localização. Então, a FIA, mais uma vez. isso aqui foi uma parceria de uma escalação solidária que se deu o nome, um grande jogo, o Flamengo e o Fluminense disponibilizou as fotos dos jogadores com as fotos das crianças. Fico prejudicado porque darei uma emoção melhor de mostrar. Escalação solidária foi um sucesso, tivemos uma localização, as fotos das crianças que colocaram no painel do Maracanã e, com isso, a gente teve uma localização nessa divulgação. É importante esses dados aqui, de repente eu não tenho mais tempo, mas eu queria mencionar isso que eu estava falando para os senhores. 76%, 77% vem variando bastante, esse quadro vermelho aí. E aí a gente aponta, claro, com esses números, são aqueles casos localizados. Aqueles que ainda não foram localizados, até tem um percentual que já atingiram a maioridade, eles estão lá. Mas a gente tem isso como cadastro, tem o relatório oficial de cada caso e apontou aí essa questão da violência entre o familiar. Então, a gente chama a atenção para uma política pública estadual que se possa fazer prevenção a essa violência doméstica contra as crianças. As crianças são vítimas mesmo. Crianças e adolescentes estão sendo vítimas, mais ainda com a pandemia, com essa questão da restrição. Então, é preciso a gente intensificar política de prevenção. e isso tem que passar por todos os setores, toda a secretaria do nosso estado e de prefeitura, inclusive tem a Érica aqui, do CMDCA. Então, é preciso a gente entender que a maior parte também está na nossa capital, do Rio de Janeiro. 60% dos casos de aparecimento está se mostrando que aqui é na nossa capital. Crianças e adolescentes estão sendo vítimas de violência entre os familiares. Esse número vem aumentando assustadoramente. Claro que a gente não pode, quando se fala de estatística de desaparecimento, é uma coisa, senhores deputados, a gente tem muito cuidado, porque cada casa é uma história diferente. E cada casa, um técnico, um técnico responsável tem que trabalhar, sim, trabalhar com cuidado, porque a gente pode trazer um prejuízo no processo de localização. A gente tem que respeitar toda essa fala individual da família, a gente não tem um papel de ser contraditório, lá não é um inquérito de polícia, é um questionário social que a gente tem que respeitar. Inclusive, esses casos desses meninos, a gente acha, além do enigmático que a gente está colocando, mas a gente acha muito diferente, atípico dos casos que a gente já encontrou no nosso país. É muito difícil. Quando eu elaborei esse cartaz das três crianças, eu já vinha sinalizando como é que três crianças do próprio município desaparecem, e nós, nós, a polícia, o nosso ministério, o nosso poder de justiça, nós não conseguimos localizar essas crianças. É preciso o Brasil parar e pensar. Queremos de volta todas as crianças desaparecidas, não só o de Belfort Rocha, não. Temos crianças em todo o país, o cenário é muito grande, se tem tráfico, se tem exploração, isso é preciso o poder público através do processo judicial, buscar autoria, inquérito. Uma das coisas que é importante também, muito desses casos desaparecimentos, senhores deputados, fica só em resistência de ocorrência. As VPIs, as verificações das possibilidades, elas têm dificuldade de instaurar o inquérito policial, porque não tem, as famílias reclamam muito, eu concordo, elas chegam lá na FIA falando o seguinte, eu chego lá na polícia, a polícia pede que eu traga informação, é muito complicado, tanto para a família, tanto para a polícia, é preciso a gente entender que é difícil mesmo ter, a não ser quando tem imagem, quando tem uma autoria que a gente possa rapidamente, mas o profissional de segurança pública, essas famílias, tem dificuldade, nós temos que dar um basta nisso, tem que ter técnica, rapidamente, o alerta PRI é fundamental que esse país não só o alerta, o processo de envelhecimento de imagem, todas as ações coletivas e centralizadas, não dá para a gente fazer política, fazer serviço de atendimento a essas famílias, tanto de crianças, adolescente e pessoas adultas, é preciso ter uma centralização, um cadastro estadual, é preciso atender essas famílias, mas escuta, mas é preciso que se tenha técnica que se possa rapidamente entender todo o tráfico de seres humanos, que fica muito aqui na nossa cabeça, magia negra, então a gente fica sempre com esse imaginário, o que aconteceu com essas crianças, será que essas crianças, estou dando um exemplo de Belfort, será que estão em outro país? Tudo é possível, e tem uma coisa que a gente aprendeu muito, existe esperança e eu tenho determinado aqui na minha cabeça junto com a nossa equipe, acreditamos que essas crianças estão vivas, que a gente ainda vai dar uma resposta assim, é preciso mobilização, é preciso compreender que a gente tem que trabalhar com a esperança, o verbo é esperançar, a gente não pode desistir de encontrar vivas essas crianças, é claro que a polícia, o delegado Uriel, está com toda a técnica, houve uma denúncia agora, inclusive parabenizar a justiça que não deu a prisão temporária daquele sujeito e está aí, que os assados lá não são dessas crianças, vamos passar para mim para poder terminar, porque tem outras pessoas, a estatística mostra aí, eu não tenho como visualizar, eu tenho que botar um só, botar para 62 anos também, vamos lá, 3.300 e alguma coisa está em 3.305, 569 desaparecidos, desses 569, 500 e alguma coisa já te virou a maioridade, 62 são menores de 18 anos, então quer dizer, é um entendimento muito interessante, porque se fala muito no número e vem crescendo, e a gente aponta de ano a ano, eu não trouxe, mas posso ceder à comissão, a gente pode apontar de 3 em 3 anos, vem diminuindo esse quadro de desaparecimento do nosso estado. Agora, um dado interessante, que eu deixo aqui para fazer reflexão, quando essas crianças entram com o desaparecido, ela tem o tipo lá, e quando são localizados, a gente dispara lá a fuga do lar, a fuga do lar aumenta muito, para 75, 76%, então há de se entender todo o respeito pelas informações, e a FIA, ela respeita o que é colocado naquele primeiro momento da família, e dá uma brecha para quem quiser fazer esse serviço de atendimento, serviço de atendimento a essas famílias, a essas pessoas que estão desaparecidas, ela tem que ser contínua, ela tem que ser permanente, cada as informações é preciso a gente entender, porque não dá para um primeiro diagnóstico inicial, a localização vem mostrando que isso acontece nos casos de localização, vamos partir para o próximo, trabalhar em rede, esse é um grande desafio, nós temos a Defensoria, temos o Ministério Público, temos os conselhos tutelares, rede SAP, DPCA, DDPA, guardas, mas é preciso entender uma coisa, rede, trabalhar rede, é preciso a gente definir o fluxo de cada pessoa, de cada instituição, esse é um grande desafio, inclusive eu deixo aqui como proposta da gente apresentar um fluxo mesmo, cada um com as suas atribuições, mas, além de cada um com as suas atribuições, tem que entender que alguém tem que ficar responsável, na questão de crianças e adolescentes, está compreendido que a FIAT já faz esse papel, mas na questão de adultos, o negócio está bem solto, não basta só fazer registro, tem que ter uma centralização, tem que ter um atendimento, técnico especializado, tem que entender todo esse processo, que o adulto tem o direito de ir e vir, você é abandono familiar ou não, e é preciso fazer todo um esforço junto à abertura desse registro, é preciso lá, há algum tempo, nesse registro de ocorrência, a gente ter uma cobrança, um trabalho, um serviço, seja a polícia ou de ordem social, de direito humano, a nossa própria secretaria, mas que se tem que acompanhar, porque em muitos casos, as famílias falam assim, até para a gente também, ah, Luiz, eu comuniquei o conselho tutelar, a localização, eu comuniquei a polícia lá, deu baixa, então, esse retorno, esse feedback, a gente tem que fazer com que o fluxo venha muito mais rápido. É uma coisa que eu quero destacar também com aqueles números desaparecidos, de 570 e pouco. E eu fiz isso, um batimento do nosso sistema, quero fazer esse desafio com essa casa, que a gente possa fazer com que esse cadastro da FIA, esses números, possam ser cruzados com outros órgãos públicos, como Serasa, como Justiça Eleitoral, eu tenho certeza que muitos desses casos aqui de adultos já têm a localização e a gente perdeu aí o contato dessa família. Então, é preciso ter campanha de cruzamento dos sistemas, fazer com que o sistema desse, do Proderge, que é a Delphi, uma linguagem, o nobre, o presidente dessa casa, sabe essa coisa de linguagem, a gente sofreu muito, não, agora é Java, do Proderge, antes era Delphi, então esse sistema ele tem que ficar disponível. Uma outra coisa de disponibilidade, a FIA colocou um site onde as pessoas podem fazer o pré-cadastro do aparecimento, então tem lá um site disponibilizando para qualquer membro da população um pré-cadastro, evitando aí dessa família não procurar a delegacia por vários motivos que a gente já já teve aqui, vários casos da família disse que não quer fazer porque sofre ameaças, sofre ameaças do tráfico, da milícia, então ela fica restrita a procurar órgãos oficiais, então a FIA abre a porta assim e entende que nesses casos é preciso ter todo um acompanhamento, é preciso entender, é preciso respeitar, porque senão a gente vai deixar essa família à mercê de uma outra violência. Então é preciso a gente entender rede, é preciso definir as atribuições dessas redes e é preciso a gente poder fazer um esforço. Só o esforço coletivo a gente vai produzir resultado na questão de crianças, adolescentes, de pessoas. Vamos para o próximo para terminar, não sei qual é o tempo, tem um próximo. As ações preventivas, eu vi agora o deputado Daniel apresentando um PR sobre ações preventivas. A FIA já vem fazendo há alguns anos e como classifiquei, aqui tem o nosso Estado, só para quantificar um número, fizemos o SOS Verão na praia, todas as praias aqui do do litoral, aqui do nosso Estado, e só para vocês entenderem, no final de semana de carnaval, houve 600, 600 registros de crianças perdidos no litoral das praias do Rio de Janeiro, 698. A gente já perdeu o número de desaparecimento temporário. Isso é uma outra dor traumática, a gente precisa reforçar, sim, com a cultura da identificação, a gente precisa fazer campanha com as populações, com os familiares, que é preciso sair de casa identificado, seja pulseira, carteira da escola, mas é preciso conscientizar essas famílias que ele tenha a obrigatoriedade de respeitar a criança, que a criança tem o direito de brincar, de pular e de passear. Não ele ir para uma praia, ficar lendo jornal e tomando a cervejinha, porque aí sobrecarrega todo o serviço dos bombeiros e aí fica esse fluxo, um número muito alto de crianças no carnaval, no Réveillon e shopping, e outra situação de violência. sequer 30 segundos de desaparecimento temporário é uma dor traumática e a gente tem que fazer uma política muito mais de caráter preventivo junto à população quanto a essa questão. Então temos um desafio nosso de todos que a gente abrace em campanha de caráter preventivo e também incluindo essa questão da violência intrafamiliar. No final, várias ações foram compreendidas durante esses anos todos, Rodoviária Novo Rio, passo outro vídeo, que eu acho interessante ter um vídeo, praia, carnaval, tínhamos até um camarote lá, na época do Ciro Darlan, a gente tinha um espaço lá de identificar as crianças no carnaval, praias. Esse aqui fizemos uma ação no Dia Internacional, fizemos em frente ao Inca, soltamos balão com fotografia, foram as mães, a Super Gasbrás, também que é parceira. É interessante destacar essa parceira, a Super Gasbrás, como outros, a Super Gasbrás, hoje, nos botijões de gás, espanta as fotos no selo de segurança, está mais de 5 milhões de fotos espalhadas pelo Brasil todo. Nisso, também, eu queria pedir aos nobres deputados aqui, que pudessem também tombar o telefone da FIA, esse telefone 21-22-868-337, ele já está há 25 anos em vários cartazes espalhados pelo Brasil todo. E eu tenho certeza que daqui a um ano, daqui a dois anos, a gente vai receber uma ligação de informação de um desaparecido. Então, não podemos perder esse número, a FIA tem que ter tombamento desse número e disponibilizar o WhatsApp, que fica 24 horas, para que a gente possa dar uma resposta satisfatória a quem passar por essa dor. uma outra coisa que a gente fez de diferente lá, na FIA, pegamos essas famílias que passam pela dor, entendemos que lá também fosse um laboratório, e foi feito um curso de culinária com essas famílias, a Super Gasbrás, junto com a FEComércio, patrocinou também a passagem. Uma outra grande dificuldade, deputados, é a questão de essas famílias terem o acesso à gratuidade de passagem. Elas não têm recurso, elas perdem emprego é uma coisa que elas vêm denunciando as mães virtuosas do Brasil, que elas gostariam de ter até uma licença, que a gente pudesse conquistar um período, não é de luta, de tentar buscar esse ente, esse familiar, é preciso a gente entender, junto com essas empresas, que essas famílias poderiam ter uma licença durante esse período, não sei qual o tempo, mas que pudesse ter o direito de estar junto, porque eu acho que elas fazem parte desse processo de localização, elas têm o direito. então lá foi reservado um espaço, um curso de culinária, foi um sucesso, infelizmente tem duas dessas mães que já se foram e até agora a gente não localizou. Vamos para o próximo, a nossa central de denúncia, que não é uma central telefônica, as denúncias que a gente faz aí é muito mais de caráter social, respeitando aí todo o conteúdo dessas informações, quando a gente recebe, como foi o caso dos meninos de Belfo Rocha, que a gente, desde o início, estamos recebendo o WhatsApp, em tempo real, a delegacia de homicídio da Baixada está recebendo em tempo real, eu tenho conhecimento porque o WhatsApp fica comigo, a gente passou várias informações de respeito sigiloso, que a gente não pode estar aqui, doutorial, tem recebido em tempo real, esse é um caso muito complexo, mas que tem, já deixando claro, existe alguma coisa diferente nesse caso, de pessoas produzindo informações que não são verídicas, isso me chama muita atenção, e acredito que o nosso delegado Uriel deve estar fazendo toda uma compreensão técnica e avaliando, alguém desvirtuando essa questão da localização dessas crianças, com alguma ideia, com alguma vontade, mas isso é um caso emblemático, é um caso como do Carlinho, um caso mais antigo do país, como outros casos, mas é preciso a gente entender que essa questão do desaparecimento do nosso Estado tem uma resposta, 85% dessas crianças foram localizadas nos últimos 25 anos, o número vem caindo, sim, graças a todos, graças aos meios de comunicação, graças às organizações, mas é preciso a gente entender que quanto mais a gente se organizar, a gente vai diminuir esse número, vamos ter uma política satisfatória, entrando no nosso Estado do Rio de Janeiro, dando a sua identificação, dando a consciência da responsabilidade do responsável, de trabalhar com a criança e não aceitar a bala, essa coisa para mim já está até bem clara, tudo isso já é massificado nas escolas, mas quando existe um desaparecimento enigmático, metodologia de abordagem contra essas crianças foram feita diferencial, então a gente precisa entender e aprender tudo e respeitar, eu queria agradecer, pedir o respeito, eu queria também resistir também, minha condolência a essas pessoas que perderam, seus entes queridos, mediante essa pandemia, a gente tem que resistir assim, isso, mas dizer que essas famílias quando passam lá pela FIA são respeitadas, dignamente, é oferecendo um trabalho honesto e de respeito, e muitas das vezes essas famílias acham que a gente tem um poder de polícia, não fazemos essa parte, podemos fazer essa parceria com o Ministério Público, mas a FIA tem uma atribuição, é acolher, é escutar, é de dar um caminho junto com a rede do sistema de garantia, Ministério Público, todos os conselhos do lado, para que a gente possa ter política que possa absorver toda essa situação familiar, muito obrigado a todos, temos PLs ainda para apresentar essa casa, além do pedido do tombamento do sistema, do nosso telefonia, da visibilidade do sistema de cadastramento, porque tem um PL aqui, tem um projeto de lei, projeto não, tem uma lei aqui dessa casa que tem o cadastro estadual de crianças e adolescentes desaparecidos, sequer a gente foi chamado para poder opinar, mas existe uma lei aqui dessa casa que não reconheceu ainda esse cadastro da FIA, é preciso a gente entender, e mais ainda, a gente quer oferecer, fazer uma ponte com o Proderd, pedir que o Proderd possa disponibilizar esse cadastro para os adultos, é só criar uma ferramenta lá, colocando a idade, claro que a segurança pública vai fazer algumas modificações, mas não precisa, é custo zero, é do nosso Estado, não precisa de verba nenhuma, é preciso ter funcionários para cadastrar, é preciso ter toda uma técnica de trabalho junto com essas famílias, claro que a gente tem outras ideias aqui, mas fugiu minha cabeça, quando a gente fala de desaparecimento, gente, é preciso entender também e respeitar o funcionário que está trabalhando nisso, cada casa é uma história, é um negócio muito complicado, nós temos que, também ser assistido, ser trabalhado, porque é muito conflitante, e eu tenho essa coisa na minha cabeça, já estou me aposentando, vamos deixar esse serviço de excelência para o nosso Estado, mas é preciso a gente entender, quem trabalha com essa questão, essa dor da perda, é muito complicado, é muito difícil respeitar todas essas informações, claro que temos como atribuição legal, como servidor, mas é preciso a gente entender que estamos em um processo e que precisamos dessa casa, essa Assembleia Legislativa que possa nos ajudar e tentar diminuir o máximo possível dessas crianças e adolescentes, nosso Estado está de parabéns nessa questão, por mais que a gente tenha agora o momento do caso de repercussão nacional e internacional dos meninos, mas é um dado interessante, que a gente tem dado uma resposta assim, precisamos mais do apoio de todos aqui, muito obrigado. Obrigado, senhor Luiz Henrique, diante do programa SOS Crianças Aparecidas, acho que para a gente poder... Presidente? Pois não. É Marta Rocha, desculpe, eu queria só fazer uma ponderação, como nós tivemos aí uma gama de informações muito importantes, eu queria solicitar a vossa excelência se seria permitido uma fala de três minutos para cada parlamentar, só para a gente fazer algumas indagações... Pois não. Pode ser? Pode ser. Não sei se o relator quer falar. Pode começar, senhor. Vamos começar? Então, tá, muito obrigada. Primeiro, eu quero muito elogiar, não só a FIA, o SOS, mas o nosso querido companheiro que nos abriguentou com essa explanação bem complexa. Eu queria fazer três sugestões. Primeiro, presidente, que nós não aguardássemos o término da CPI para apresentação de projetos de lei ou de alguma deliberação que possa ser pertinente a alterações. Por que eu digo isso? Porque o fato é tão urgente que aguardar o término e o relatório, tudo isso, acho que a gente poderia ir apresentando os projetos de lei no decorrer da CPI. E, nesse sentido, me chamou muita atenção apelo no que se refere aos espaços nas concessões federais. Então, quero reproduzir aqui uma experiência que nós tivemos na frente parlamentar de enfrentamento ao roubo de carga, que nós conseguimos uma reunião com o ministro da Justiça e apresentamos o nosso trabalho. Então, eu estava vendo aqui a estrutura do governo federal, nós temos não só o Ministério da Justiça e Segurança Pública, então, acho que valeria a pena que nós direcionássemos a comissão, a CPI direcionasse, não só o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas também a Comissão de Segurança Social e Família da Câmara, a Comissão de Segurança Pública, a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Tecnologia, Comunicação e Informática, esse pedido tão emergencial de que nos espaços das concessões houvesse obrigatoriamente um espaço para a divulgação dessas questões das pessoas desaparecidas, aqui de modo especial das crianças e adolescentes desaparecidos. A segunda coisa é que eu percebi que há uma reincidência de 3% no desaparecimento e verifiquei também que a fuga é talvez o indicador de maior incidência, como bem colocou aqui o Marcos, com os seus componentes de violência intrafamiliar. Então, eu queria indagar se, nos casos de reincidência, a FIA aciona o sistema de proteção vinculado à Secretaria de Direitos Humanos para que essa família tenha um lugar diferenciado, um acompanhamento diferenciado, e se a FIA faz algum tipo de comunicação à Polícia Civil é quando tem notícia de que as pessoas são encontradas. E lembrando aqui que nós temos 46 deputados federais, portanto, também podemos, acho que o tema é tão importante e deve ser tratado de forma superpartidária, acho que podemos também buscar, pelo menos, instar esses 46 deputados federais a serem a voz da FIA dentro do Congresso Nacional. Muitíssimo obrigada. Só para contribuir, acho oportuno nós enviarmos não só o ofício, mas também, de fato, buscarmos uma audiência com o ministro da Justiça, o ministro Anderson, a ministra Damares também, me parece, que tem se colocado à disposição no tema das crianças aparecidas. Tem um projeto de lei aqui no tramitão na LERJ, de minha autoria, que eu gostaria até que não fosse apenas eu o autor, mas está na CCJ, que institui, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a obrigatoriedade na divulgação do desaparecimento de crianças e adolescentes por parte de empresas, instituições organizadoras de partida de futebol, bem como empresas detentoras do direito de comercialização e transmissão e exibição desses eventos. ou seja, todos aqueles eventos futebolísticos no Estado do Rio de Janeiro terão cinco minutos antes de inserção pela TV, aqui na lei, diz que seria a Delegacia Descoberta de Paradeiros que passaria cinco crianças desaparecidas por jogo para serem divulgadas, bem como também dentro do próprio estádio. Óbvio que, ao meu ver, por exemplo, na questão do alerta PRI, que começa agora em outubro os seus disparos, nós tivemos muita dificuldade com algumas questões até de competência. A gente sabe que a União tem competência para legislar na questão de comunicações e isso foi um causador, um problema ali que a gente conseguiu equacionar nos entendimentos, mas eu acho que de suma importância de fato que a União venha a se debruçar também sobre esse tema, até porque não tem fronteiras no desaparecimento de pessoas. A gente sabe que, principalmente o estado do Rio de Janeiro que é um estado pequeno, as pessoas podem estar se evadindo para outros locais e a gente não conseguir chegar a esses destinos. O deputado Liberão quer fazer alguma pergunta? Que a gente já consolida e passa de uma vez, por favor. E aí eu passo a minha palavra para a deputada Renata. Eu quero agradecer a explanação do senhor Luiz Henrique diante do trabalho que a Fiela tem assim realizado. Fui contemplado na sua fala em algumas perguntas que eu iria fazer ao mesmo. E só uma questão, eu não sei, mas eu acredito que ele tenha conhecimento dessa lei que já perdura o nosso estado desde 2018, a Lei 7860 de 2018, que fala sobre a política estadual de busca de pessoas desaparecidas. E se tem o conhecimento dessa lei, qual tem sido a dificuldade de ver essa lei se cumprindo em nosso estado. Até porque eu vejo que por mais que nós queiramos colocar para fora as informações dos desaparecimentos, seria interessante colocarmos o cumprimento dessa lei e fazê-la funcionar ao seu vigor para que possamos de dentro para fora resolver o problema e sanar aquilo que se estende há muito tempo que é o cadastro único dessas informações. Porque eu acredito que são vários órgãos competentes engajados ao resolver problemas que familiares vêm se estendendo com o longo do tempo, mas não que isso descaracterize o trabalho a ser divulgado, mas é necessário internamente a gente ter sim esse cadastro único para que possamos ter mais exatidão nestas ocorrências e fatos que têm acontecido no Estado do Rio de Janeiro. Então, a minha pergunta ao Luiz Henrique seria referente a essa lei que já existe no nosso Estado desde 2018 e ao ver o escopo dessa lei eu vejo que existem fatos que não são praticados e para FIA qual tem sido hoje a sua verdadeira dificuldade em ver essa lei se cumprir e qual seria o caminho a nos auxiliar diante dessa CPI aqui instalada. Obrigado. Deputada Renata. Bom, agradecer ao senhor Luizinho a gente já se conhece há algum tempo de muitas trajetórias aqui na própria Comissão de Direitos Humanos acompanhamento de alguns casos com o Movimento Alaís enfim agradecer a excelente explanação e importante dizer quando a gente olha tudo o que está acontecendo e ver o quanto que coisas já poderiam ter sido feitas e não foram acho que o senhor Luizinho apresentou uma série já de possíveis projetos de lei para que essa casa possa fazer inclusive ressaltar deputado Libreiron que ontem o projeto de lei de vossa excelência foi observado pelo plenário da LERJ que cria o programa estadual de prevenção ao desaparecimento inclusive a CCJ encaminhou para que a FIA pudesse observar inclusive eu falei que teríamos essa oitiva hoje e que poderia já fazer essa linha fina de pensar como propor já com as demandas apresentadas pela FIA e aí nesse sentido me chamou também a atenção essa situação da prevenção à violência doméstica porque aqui a gente tem uma dificuldade também que é ter que legislar em cima de lei já a gente já tem o estatuto da criança e do adolescente é uma lei consolidada e aí então a gente vê que muitas coisas do estatuto da criança e do adolescente não são colocadas em prática então aqui acaba que é uma CPI que vai também produzir muitas políticas públicas que o estatuto da criança e do adolescente já produziu então a gente também tem um problema sério de organização dessas leis para que elas se tornem concretas então eu acho que nesse sentido o reforçar o estatuto da criança e do adolescente é fundamental porque senão a gente fica criando leis em cima de leis porque uma lei a lei máster não foi cumprida então eu acho que tem essa dificuldade que a gente precisa observar afinal de contas é uma casa legislativa que vai produzindo leis 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 mas que a gente não consegue uma centralidade para concretizá-las então eu acho que a sugestão da deputada Marta Rocha é excelente nesse sentido de encaminhamento de proposições que já possam vir organizadas nós inclusive apresentamos uma no sentido de um dossiê pelo ISP de desaparecimento de crianças no estado do Rio de Janeiro a gente já subscreveu juntos e eu acho que a gente pode uma coisa simples tombar o telefone da FIA como trouxe aqui o Luizinho a gratuidade do transporte eu acho que são coisas que a gente já pode ir encaminhando com certeza para dar novo um olhar de atualização importante nesse debate de crianças desaparecidas então não tenho nenhuma pergunta propriamente mas eu queria fazer essas considerações muito obrigada obrigado por favor senhor Luiz vai responder deputada Marta e o deputado Daniel Liberão é que a gente tem acostumado a fazer uma em CPIs e a gente tem que sempre estar se vendo a CPI federal a gente sempre jure falar a verdade aqui é bem diferente no papel de convidado então eu fico muito feliz que a nossa fala da FIA ela se tomou aí diante dos deputados um carinho um respeito eu acho que cada ponderação cada questão que foram levantadas a gente precisa dar uma resposta assim vou começar com a nobre deputada doutora Marta que a gente tem um respeito muito grande muito mesmo com todos aqui todos estão nessa mesa aqui levantando essa temática até eu tenho falado lá em casa como é importante a gente dar visibilidade a questão do desaparecimento os invisíveis precisam ser visíveis a gente precisa dar essa visibilidade à temática então a doutora Marta coloca uma questão muito forte que eu mencionei aqui que é a questão da concessões eu acho que ela foi brilhante acho que essa casa tem toda uma articulação no cenário nacional até resistar a nossa CPI aqui e colocar isso como estratégia de encarar a questão dentro do cenário nacional eu acredito muito na visibilidade da divulgação das imagens no cenário nacional e ver essas concessões se possam de qualquer momento colocar a divulgação e dando até a sequência no alerta PRI acho que em cadeia nacional claro que a gente tem que ter o cuidado das informações dessas crianças deveria ser só o tipo de sequestro ao meu ver claro que a nossa lei estadual aqui abre para todo tipo de desaparecimento mas em cadeia nacional a gente tem que ter um cuidado imenso em propagar e divulgar a imagem dessa criança tem um chamamento muito grande eu parabenizo com a estratégia da deputada respondo também deputada a questão da comunicação de dar o feedback à polícia do nosso estado a gente além do site tem todo um cadastro inclusive ontem mesmo passei para a pessoa daqui da TV Alerja a relação nominal a gente está aqui disponível inclusive todos desaparecidos todos localizados está em PDF aqui o sistema é tão interessante da FIA que hoje se eu peço lá qualquer tipo de relatório faixa etária tudo ele me dá em questão de segundo eu entro aqui agora só tenho uma internet aqui vou disponibilizar hoje mesmo a relação nominal de todas aquelas crianças e adolescentes que já foram localizadas e também os que estão desaparecidos é importante a gente diariamente reforçar e a lei 8547 deputada a gente está tomando muita atenção porque o registro de ocorrência vem para o nosso whatsapp vem para o nosso e-mail o nosso chefe de polícia civil em boletim interno da polícia ele está sempre reforçando que todas as delegacias tenham obrigatoriedade respeitando a lei 8547 e a gente tem feito diariamente essa comunicação de quando é localizada a gente dá o retorno para aquele departamento de investigação se eu não me engano a Suzep a doutora Marta pode até me dizer tem uma parte administrativa tem a pessoa que faz o registro mas tem um departamento de investigação que tem essa responsabilidade dessa comunicação então diariamente a gente faz com que essas informações cheguem ao responsável pela investigação e mais ainda dando baixa no sistema no cadastro porque esse cadastro está em via em todas as redes sociais a gente também dá baixa dessas informações então a gente diariamente tem feito isso com apreço e mostrando que a parceria vem funcionando a gente precisa entender precisa respeitar essa família essa família também tem que se conscientizar de que quando a criança ou o adolescente voltar para casa tem que comunicar urgentemente a todos esses até porque tem uma lei de 2720 eu acho que eu respondi a doutora Marta tem mais alguma coisa doutora Marta que a senhora colocou a questão da reincidência ah sim sim a reincidência é muito muito bem colocada esse já é um um trabalho da nossa equipe até porque eu lembro bem tem um tem um menino que é deficiente é deficiência intelectual e ele constantemente claro que ele já se tornou adulto ele vinha fazendo nesse processo de sair de casa e a gente notou várias violências dentro dessa própria família e violências que a gente possa entender talvez seja inconsciente talvez a gente o familiar até porque tem uma outra questão social que essa família precisa trabalhar precisa ganhar o pão a questão social dessas crianças adolescentes da deficiência é muito interessante a gente entender esse quadro familiar então quando a gente aponta essas violências seja consciente inconsciente negligência imprudência não tem como a gente estar fazendo um sumário social aí toda a equipe técnica se faz um registro e é encaminhado para o sistema de garantia tanto que os conselhos literários juizados do Ministério Público a gente tem feito esse retorno constantemente não cabe a gente cabe a gente fazer esse tipo de trabalho de reforçar junto da família que essa criança esse adolescente esse jovem precisa ser inserido no contexto social então essa residência realmente existe e a gente tem um cuidado imenso de fazer essa grande rede funcionar porque não dá para esse serviço todo acompanhar toda essa gama desses familiares esse é o grande desafio fazer prevenção mas fazer o direito de cumprir como programa de Estado e da gente fazer o nosso papel de apresentar denúncias junto a todo esse sistema de garantia e direito eu lembro que na época do doutor Ciro alguma dessas famílias viu doutora Marta era encaixada num projeto lá de escola de paz alguma dessas famílias iriam lá para a vara da infância viu doutora Ministério Público Defensoria e essas mães eram inseridas a todo um contexto dessa programação de escola de paz e deu resultado alguns casos eu tenho lá eu quero lembrar o nome do menino que ele sempre foge pelo basculhante tinha toda uma violência intrafamiliar lá e o Romário Romário é o nome do menino e ele constantemente vinha fugindo pelo basculhante porque a família e ele estava com sete fugas mais ou menos e a gente encontrava o Romário passeando em São Paulo passeando em Minas pegava e outra coisa que a gente precisa ter o controle desembarque desembarque no nosso estado outra coisa que a gente precisa entender nas rodovias e eu já venho observando também quem ficou com essa responsabilidade é o motorista de estar vendo a documentação uma coisa absurda o motorista que vai conduzir um coletivo fica com a obrigatoriedade de ver se a certidão é falsa ou não então esse controle de embarque desembarque é preciso também a gente tomar uma olhada outra coisa é a Polícia Federal Rodoviária também eu acabei esquecendo que são várias questões que a minha cabeça vai lembrando aqui a Polícia Federal Rodoviária já coloquei isso muitas vezes ela pede documentação do carro do veículo e se a criança estiver dormindo ela não lembra que precisa de uma documentação também no veículo particular para apresentar então a gente tem que ter o cuidado também e a vigília a vigilância constante também na saída de veículos particulares mas na questão da reincidência tem sido feito um trabalho técnico isso vem dentro do resultado tem casos atípicos diferentes são os casos contínuos que tem deficiência e que essas famílias encontram aí tem o CAPS tem todo o serviço social articulando os outros serviços não dá porque até para a gente entender o corte do programa inclusive eu tinha aqui um fluxo acabei esquecendo mas ele termina só com a localização não a gente há algum tempo esses casos esses prontuários são acompanhados até para que a gente cesse essa reincidência então a gente tem respeito mas esse é outro papel dessa rede e do poder público e do poder judiciário dos conceitos tutelares é feito de uma forma técnica e buscando a resposta dessa violência quanto a pergunta do doutor Daniel eu não sei Daniel foi na questão da política estadual claro que a gente tem conhecimento eu só queria fazer e é interessante a deputada também colocou na questão de várias leis é preciso a gente também ter esse tipo de lei e que ela eu não sei se eu vou falar popularmente pegar mesmo é preciso talvez a gente dê uma visibilidade muito maior uma compressão talvez às audiências públicas mas de fazer com que as leis dessa casa seja além de respeitada ter também uma visibilidade em torno dessa temática é preciso a gente dar fazer com que e lembrando ainda pouco o nosso presidente também colocou na questão da visibilidade das imagens em em Maracanã placar de futebol já tem uma lei aqui dessa casa viu deputado presidente é do Chiquinho da Mangueira que já fazia menção e a gente fazia essas divulgações no Maracanã e aí com essa privatização do Maracanã dificultou muito essa visibilidade então esses jogos inclusive essa parceria que a gente fez com a responsabilidade social no jogo Brasil e Colômbia a gente teve uma dificuldade claro que a FIA é a palavra essa conquistar tem que ir lá reunir eu faço parte dessa articulação toda tem que mostrar e a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente está dentro de um cenário de uma instituição pública meios de comunicação é muito complicado a gente ter é caro é difícil a gente ter essa penetração é difícil a gente compreender a necessidade a gente chega lá com a necessidade dessas famílias e a gente tem que entender todo esse processo que tem essa dificuldade e eu lembro no Maracanã a gente estava fazendo isso com a divulgação de três imagens no telão chegou um certo momento que a gente parou a gente caminhava as fotos e eles não colocavam mais e a gente teve essa dificuldade mas existe uma lei sim e eu gosto muito dessa lei quando o senhor falou a questão das empresas é fundamental os Estados Unidos tem lá as embalagens de leite colocam as imagens talvez o que eu vejo aí também dessas empresas que a gente tenta sempre conquistar lá pela FIA aí elas muitas falam assim ah, mas poderia ter uma isenção e sempre falam isso poderia ter uma isenção poderia ter uma taxa o fundo da criança viu, doutora Marta o fundo da criança poderia dar alguma alguma coisa em troca parece que eles querem sempre pregar eles não veem isso como responsabilidade social e aí a gente tem que aí a gente sabe fazer muito bem essa coisa da logomarca da empresa a gente sempre no release a gente conta que a empresa está junto na realidade a gente tem que negociar talvez uma legislação que possa a obrigatoriedade mas também fazer com que ela tenha a compreensão da responsabilidade social que ela como empresa deve fazer é muito importante e articular e fazer com que talvez essa questão da telefonia que estamos aqui todo o primeiro momento e já tem aí saído nos jornais que eles vão colocar mesmo é importante a gente entender que é uma conquista desse parlamento aqui e que a gente precisa envolver mais as empresas nessa questão da divulgação meus parabéns pelo mais um projeto de lei mas fazendo com que isso tudo é um processo de articulação a gente tem que saber entender toda essa circunstância que o país passa pelo momento mas as famílias tem berrado muito quanto a questão da deputada Renata eu acho que interessante muito essa questão do estatuto no estatuto está com 31 anos da pouco agora a gente fez uma live na Universidade Federal do Rio de Janeiro colocamos lá além do artigo 87 essa coisa que a gente já colocou aqui mas lá está bem definido na parte especial do estatuto na segunda parte do ECA nas ações a doutora defensor também está aqui presente tem lá a parte especial do estatuto que fala todas as ações precisamos aí talvez a casa podia contribuir viu deputado na questão de alguns programas específicos que o estado ainda não absorve fazer com que esses programas que estão lá que possam ser implementados uma grande dificuldade senhores deputados é na questão dos adultos na questão das crianças tem uma instituição representada já há alguns anos mas na questão dos adultos desaparecidos existe uma questão ainda muito aberta a nossa secretaria vem em todo momento através do nosso comitê sinalizando toda essa rede mas existe um fato concreto que é a centralização ah, esqueci de responder essa questão do cadastro também vou voltar no Daniel também vou pedir só para o senhor ser mais breve porque a gente ainda tem mais pessoas para ouvir por favor eu peço desculpa mesmo como eu pedi já desde o início vamos ter que voltar a audiência mesmo aqui público para a gente poder falar eu vou voltar na questão da Daniel na questão do cadastro único aquele que colocou nobre deputado na questão do cadastro é fundamental mas isso era até uma discussão no cenário nacional na questão de crianças e adolescentes cadastro precisa ter uma compreensão muito até porque a própria legislação do estatuto o juizado vem nos acompanhando o próprio ministério público quando o cadastro hoje na FIA já cai lá para o PLEAD que eu acho que esse cadastro do PLEAD para mim é na realidade de qualidade viu doutora eu não preciso estar presente não o que o PLEAD vem fazendo sinalagem nesse país é importante vem dando o exemplo que o cadastramento toda a promoção que tem que ser dada inclusive no cadastro nacional passado não deu certo porque as pessoas achavam isso que eu queria falar eu acabei esquecendo as pessoas acham que só tem que ter números esses cadastros tem que ser promovidos tem que ser entendido tem que ser verificado cada caso dá promoções dá visibilidade das informações não adianta a gente ter número lá e depois não ter baixo não saber o que aconteceu promover ele é fundamental entendeu que se tenha atendimento a essas famílias que possam articular todo esse serviço toda essa engrenagem atender divulgar receber denúncias isso tudo tem que estar dentro de uma centralização tem que ter um órgão específico nessa questão dos adultos e o CINILAD e o PLEAD vem fazendo presença nessa questão eu esqueci de avisar também que a nossa defensoria pública criou uma cartilha fundamental definindo aí as atribuições de todas as instituições nessa questão que o doutor Azambuja vai colocar eu não sei se eu me perdi mas eu queria deixar aqui podem retificar aí pode doutor Daniel é isso eu acho que o cadastro único é fundamental mas na hora de dar a gente tem que saber como que a gente vai trabalhar essas informações com crianças porque tem um juizado da infância e da juventude esse respeitado esse prontuário social de crianças e adolescentes é garantido por lei todo o sigilo e a gente tem muita dificuldade nessa hora de articular os meios de comunicação que muitas delas querem saber toda a história e não dá não tem como tem coisas ali que é proibido por lei nesse momento a gente só tem que divulgar nome, idade e dizer eu resisto então é fundamental que a gente tenta dar um corte em crianças e adolescentes o cadastro pode ser o único mas disponibilizar dados da infância da juventude é muito complexo e por lei temos esse sigilo garantido muito obrigado obrigado senhor Luiz vamos agora passar a palavra para a doutora Eliane de Lima Pereira procuradora de justiça coordenadora do programa de localização e identificação desaparecidos do UMP doutora pode falar daí se quiser fica à vontade alô bom boa tarde a todos e a todas louvo a iniciativa dessa casa na criação da CPI para curar o fenômeno desaparecimento entre crianças e adolescentes peço um pouco de desculpas porque ficou ofegante com a máscara realmente não é a melhor não é a situação mais cômoda para falar mas eu queria saber quantos minutos eu tenho porque eu sei que a pauta aí é vasta doutora se a senhora achar que consegue 20 minutos eu acho que vou tentar vou tentar e depois me coloco à disposição naturalmente para responder as perguntas bom gostaria então mais uma vez de parabenizar a casa os deputados e os deputados pela iniciativa dizer da minha enorme satisfação de estar aqui com os meus colegas da defensoria da FIA Márcio da superintendência vou tomar liberdade de falar também da Jovita que eu falo que é muito importante essa iniciativa essa imagem dar uma cara às pessoas que vêm sofrendo com os seus entes desaparecidos e os demais presentes eu vou começar rapidamente aqui falando do meu contato com o tema desaparecimento não por uma questão de autorreferência mas porque eu acho que isso é muito emblemático é representativo de uma geração e de uma determinada área do conhecimento da atuação profissional que é o sistema de justiça bom eu integro o Ministério Público desde 1995 então é bastante estrada aí a gente pode ver muitos anos trabalhando com adolescentes a quem se imputa a prática de ato infracional 15 anos mais especificamente e é lógico que o desaparecimento ele atravessou toda essa história numa medida ou em outra desaparecimentos acontecem e chegaram através de autos ou de relatos a minha pessoa é evidente isso no entanto só em 2017 quando eu recebi o convite para integrar para coordenar a assessoria de direitos humanos e minorias no Ministério Público aceitei o convite no primeiro momento e no meu segundo dia de exercício das funções eu recebo uma visita do André Luiz Cruz que acho que todo mundo aqui conhece eu brinco que é o que é o garoto propaganda do sistema nacional sem nenhum exagero e uma pessoa absolutamente entregue a causa do desaparecimento o enfrentamento da causa do desaparecimento pois bem e aí ele falou doutora a senhora é responsável pelo programa de localização e identificação desaparecido e eu falei oi? não, ninguém me avisou isso não é sim doutora que é resolução enfim e a partir daí ele me trouxe vários números eu sou uma pessoa que especialmente gosto de números raciocino também muito a partir de números e eu fiquei completamente impactada de ter conhecimento só em 2017 que a média de registro de desaparecimento no estado do Rio de Janeiro girava em torno de 500 desaparecimentos por mês portanto 6 mil ao ano e mais estupefada ainda eu fiquei de saber que em termos de Brasil nós não éramos tão expressivos assim o estado de São Paulo ultrapassa a marca de 20 mil registros de desaparecimentos por ano fui procurar os números no Fórum Brasileiro de Segurança Pública e tive a informação de que de 2007 a 2016 nós contabilizávamos nós estado brasileiro 690 mil registros de desaparecimento e aí eu vou pegar um pouco o gancho do que o Luiz falou se você me permite vou chamá-lo assim tá Luiz ou Luizinho porque é assim que a gente te conhece e reconhece nessa imensidão de números a gente tem que saber do um e é por isso que eu falo que é importante ter uma cara e a gente saber quem são essas pessoas qual é o nome dessas pessoas qual é a vulnerabilidade de cada uma dessas pessoas qual é a raça dessas pessoas qual é o gênero qual é a idade é disso que a gente precisa saber para enfrentar pois bem e eu fui procurar assim nas minhas reminiscências nas minhas memórias onde é que estava na minha cabeça já há mais de 20 anos como membro do Ministério Público com mais de 40 anos de idade com maturidade portanto onde é que haviam os primeiros registros de desaparecimento e a primeira lembrança que eu tive eu nascida em 1971 cresci com o tabu né do desaparecimento do Carlinhos que eu acredito que muitos se lembrem aqui então vocês vejam né ficou registrado na minha memória o desaparecimento de um menino muito lourinho muito claro de classe média onde estavam os outros desaparecidos na minha cabeça e aí a gente tem que voltar um pouquinho mais né estudar e lembrar e muitas vezes aprender porque nem tudo isso nos foi passado que do do século 16 ao século 19 é 12 milhões de pessoas foram traficadas da África até o nosso continente e aí falando das Américas como um todo para fim de exploração do trabalho escravo desses 12 milhões 4.9 aproximadamente foram destinadas ao Brasil aqui aqui podemos a pé alcançar o local em que aportaram um milhão de pessoas para exploração do trabalho escravo e o que que essa realidade tem a ver com o dia de hoje tem muitas né e eu tenho a satisfação de compor como membro do Ministério Público o comitê de enfrentamento ao trabalho escravo no Conselho Nacional do Ministério Público tem também a satisfação de ser o membro do Ministério Público designado para compor o comitê da elaboração da política nacional eu trouxe essa questão né porque é importante que a gente lembre eu vou falar aqui muito do passado né já falei desde o século XVI vou falar da década de 90 porque ela bateu a nossa porta ela bateu a nossa porta mais especialmente né mais especificamente a minha pelo menos na semana passada quando eu fui instada a prestar informações sobre um caso de desaparecimento de jovens mas de 11 jovens desses 11 6 a época adolescente certamente doutora deputada Marta Rocha vai se lembrar talvez já saiba do que eu estou falando eu falo do caso das mães de acarim bom perfeito corroborando eu acho que eu não preciso me repetir aqui a fala do a fala do do Luizinho foi muito abrangente foi muito importante mas a gente tem temas muito delicados para falar no contexto do desaparecimento vou falar inicialmente do PIDE depois do Sinalide e vou chegar nesse ponto que é o desaparecimento forçado que me parece o tema mais delicado ou dos mais delicados que precisam ser expostos aqui nessa nessa comissão parlamentar de inquérito e eu acho que a responsabilidade ela recai sobretudo na fala do Ministério Público e é por isso que eu entendo como um ato de assunção de responsabilidade que essa fala seja feita aqui bom a partir desse momento que o André Luiz foi portador desses números a gente também teve a a gente fez uma estimativa ele também gosta de números de que dos aproximadamente 5 milhões de crianças e adolescentes nós tínhamos apenas 1 milhão e 500 com biometria o que significa isso fora aqueles que nem registrados estão a gente está falando aí de uma parcela ultra super vulnerável mas vamos partir até dos que tem registro de nascimento desses 5 milhões 1 milhão e meio não 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 tinham carteira de identidade traduzindo da maneira mais usual possível significa que 3 milhões e meio estavam em estado de profunda vulnerabilidade porque se desaparecidos sequer poderia ser confrontada a sua biometria então eu já aponto aí uma uma um encaminhamento a essa casa uma sugestão a essa casa no sentido do aprimoramento das políticas de identificação de crianças desaparecidas o Ministério Público tem se debruçado muito sobre essa causa nós temos uma comissão multidisciplinar permanente do enfrentamento ao subregistro o Márcio aqui é um companheiro também nessa causa a gente tem aqui no Rio de Janeiro conta com o que eu tenho certeza é referência nacional em termos do corpo de magistrados que também promove essas ações que a doutora Raquel Crispino e também portanto envolvida com a causa do desaparecimento e a gente tem que ter essa perspectiva da documentação como uma forma de enfrentar e de prevenir o desaparecimento uma pessoa adequadamente documentada biometrizada ela se desaparecida é encontrada com muito mais facilidade viva ou morta e a gente também precisa falar no adequado encaminhamento dos corpos não só dos corpos não identificados aqueles que de fato não foram identificados mas uma parcela importante de corpos que são identificados sim porém não são eu detesto esse termo mas ele é conhecido assim não foram reclamados portanto seus familiares não foram lá buscar aquele corpo muitas vezes e eu diria na imensa maioria das vezes porque desconhecem que o seu familiar foi morto a gente teria várias histórias aqui para contar mas eu acho que não é o momento considerando que eu tenho é apenas 20 minutos e eu e eu destaco deputada marta rocha a importância assim é impressionante eu diria central de todo o investimento da polícia civil nós temos um eu faço questão de falar em nome do do Alexandre Tressi que é um papiloscopista de profunda seriedade envolvidíssimo com a causa desaparecimento porque a gente precisa falar pensar destinar atenções e recursos para essa questão da identificação dos corpos mas enfim e aí eu vou trazer um pouco rapidamente aqui a história do nosso programa de localização o nosso programa de localização de pessoas aparecidas ele nasce no Ministério Público em 2010 com a iniciativa de um colega chamado Pedro Mourão que eu falo que teve um insight daqueles que a vida nos contempla e ele simplesmente cruzou uma pilha de processos processos administrativos procedimentos de pessoas desaparecidas com uma pilha de homicídios cujas vítimas não eram identificadas pois se eu não tenho a identificação das vítimas doutora Marta Rocha aqui pode me confirmar não há como obter linha de investigação e meu colega Pedro fez esse cruzamento e teve a felicidade de fazer vários encontros vários daqueles corpos que ali daqueles homicídios cujos corpos não eram identificados a vítima não era identificada eram na verdade as pessoas que estavam sendo procuradas na outra pilha e aí daí nasce o programa de identificação de vítimas que nasceu como PIVIA em 2011 esse programa já foi premiado ganhou menção honrosa num prêmio que é muito valorizado por nós do sistema de justiça que é o prêmio Novare se aprimora e é muito triste falar isso mas o programa ele acaba se aprimorando com a tragédia das serras na experiência sobretudo no estabelecimento de rotinas de identificação de corpos posteriormente em 2018 ou 19 não acho que 19 também o programa dá uma contribuição muito relevante na tragédia de Brumadinho e com a pandemia a gente também pode dizer que nós tivemos assim um avanço em relação a isso então é muito importante que a gente reconheça esses avanços assim diante dessas necessidades prebentes que nos batem a porta pois bem o programa ele é um sucesso desde o começo ele vai ganhando uma série de funcionalidades ao longo do tempo ele começa a ter mais ou menos a cara que ele tem hoje em 2013 e a partir de 2013 ele começa a exportar o Ministério Público do Rio de Janeiro ele começa a exportar essa tecnologia a outros Ministérios Públicos até que em 2017 nós conseguimos o que eu considero o grande passo mesmo do enfrentamento por parte do Ministério Público brasileiro no desaparecimento que é a criação do sistema nacional de localização e identificação de pessoas desaparecidas na fala do Luizinho a gente contou com questões interestaduais e até internacionais como você falou a gente não pode perder essa perspectiva o mundo não é globalizado só na economia as pessoas têm um trânsito acho que todos nós sabemos aqui que nunca houve tanto movimento migratório no mundo como ele é hoje então é óbvio que a gente também tem que trabalhar com essas perspectivas mas do ponto de vista nacional em 2017 o Ministério Público do Rio de Janeiro assina um termo de cooperação com o Conselho Nacional do Ministério Público e cria o sistema nacional de pessoas aparecidas esse é o posto definitivo eu diria que é o marco definitivo e hoje o Ministério Público pode dizer sem sombra de dúvida sem medo de errar que foi o ente responsável o órgão responsável pelo maior avanço da política de desaparecimentos no Brasil é claro que a gente sabe muito bem que o nosso papel é de fomento à política pública não é de execução à política pública senão nós estaríamos extrapolando as nossas funções assim não deve ser é muito bom que a gente guarde respeito aos limites dos poderes então nessa medida o Ministério Público hoje no sistema nacional ele conta com o cadastro que contém 80 mil inscritos mais de 80 mil inscritos e por que que esse número é tão expressivo a tentativa anterior frustrada como falou o Luizinho ela contou com 300 inscrições então a gente teve uma tentativa inicialmente de ter 300 inscrições hoje nós ultrapassamos 80 mil tratativas tem se dado no sentido de que o sistema nacional seja a base para o cadastro nós temos a nossa lei nacional do aparecimento de 2019 temos um decreto que regulamentou o que assim demorou a acontecer mas aconteceu apontando quem é a autoridade central que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública a meu ver de maneira muito acertada e também com a participação do Ministério da Mulher Família e Direitos Humanos mas é importante que a gente reconheça essa autoridade central e que colabore com o Ministério Público tem colaborado assim como a Defensoria Pública na composição dos comitês inclusive André Luiz hoje não está aqui porque hoje tem reunião do GT de soluções tecnológicas e a gente sabe que o maior aporte é de fato o do Ministério Público do Rio de Janeiro que no termo de cooperação que eu apontei continua sendo o gestor técnico do programa então assim a gente está aqui do lado é isso que eu quero oferecer nós estamos literalmente aqui ao lado para o que for preciso tem sido uma experiência muito enriquecedora tratar com colegas do Brasil inteiro é muito interessante por exemplo conversar com os colegas de Manaus como é que se enfrenta a desaparecimento num lugar com dimensões assustadoramente maiores do que as nossas nós tivemos acompanhamos com entusiasmo a questão do Banco de Perfils Genéticos do Banco de Perfils Genéticos tivemos uma reunião na segunda-feira agora tivemos uma boa experiência no Rio considero que a gente teve uma boa experiência essas experiências foram muito diversas em termos de Estado Brasileiro por exemplo vou citar um Estado que teve muito 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 sucesso foi Alagoas que é um Estado pequeno mas por uma questão do funcionamento da rede foi muito bem sucedido em São Paulo já não foi tanto as pessoas tem muito medo da identificação e para que que querem o que vão fazer com o meu perfil genético enfim essas dúvidas nessa comunicação em massa que é necessária conforme também apontou o Luiz Henrique então acho que esse hoje nesse momento a política nacional a gente pode dizer que esse é o Estado da arte da política nacional e por que que eu trago o desaparecimento forçado o Brasil eu nas funções de assessora hoje coordenadora de direitos humanos e minorias acompanho todos os casos dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos falo mais especificamente do sistema interamericano a gente tem o sistema universal que nos demanda menos porque não existe uma jurisdição propriamente em relação ao sistema internacional já em relação ao sistema interamericano o Brasil em 1998 aceitou através de um pleno exercício da sua soberania aceitou a jurisdição obrigatória da corte interamericana em 2007 nós tivemos uma condenação uma das nove condenações que o Brasil possui no caso Gomes Lund mais conhecido como caso guerrilha do Araguaia e ali naquela sentença existe um comando um ponto resolutivo que determina a tipificação do crime desaparecimento forçado para quem não sabe desaparecimento forçado é o desaparecimento promovido através de privação ilegal de liberdade promovido por um agente do Estado ou através da sua missão e a negativa do Estado de que está na posse daquela pessoa vamos dizer assim então ali desde 2010 o Estado brasileiro já tem essa obrigação deveria ter cumprido inclusive a sentença fala em prazo razoável 11 anos não é um prazo razoável ninguém aqui vai sustentar que 11 anos é um prazo razoável e agora por força desse outro caso que é o caso Manja Cari ou Cristiane da Silva normalmente os casos eles têm um codinome mas começam com o nome de uma pessoa que normalmente é o primeiro peticionário que é uma das mães Cristiane Leirich de Souza esse caso é o caso na comissão interamericana número 13.691 foi elaborado um relatório agora que é um relatório bastante importante número 100 de 2021 da corte interamericana e infelizmente e aí eu falo infelizmente porque a gente queria muito poder reverter essa situação eu avaliaria que existem boas chances de condenação de mais essa condenação do Estado brasileiro por força de desaparecimento forçado não é só desaparecimento forçado certamente a doutora Marta Rocha se lembra muito bem desse caso sei que o coronel Ives também está aqui então todo mundo já ouviu falar aqui nos Cavalos Corredores quem viveu a década de 90 quem tem alguma recordação da chacina de Vigar Geral enfim Candelária e tantas outras mas vamos falar só desse porque esse é o que está efetivamente nos batendo a porta então esse desaparecimento desses 11 jovens infelizmente uma das pessoas mencionadas no relatório esse relatório é público eu me sinto a vontade de falar porque ele é público está lá para quem quiser uma das pessoas mencionadas foi integrante aqui da casa foi deputada se elegeu no ano seguinte isso é muito sério então o Brasil está assim com grandes chances de mais uma vez obter uma condenação em razão em razão de fatos oriundos do estado do Rio de Janeiro o que não é nem proporcional considerando o número de estados que a gente tem na nossa federação o Ministério Público também precisa se adequar se estruturar para cumprir o que está nesse relatório o que está disposto nesse relatório é bom que se diga assim tem toda uma dificuldade aqui não cabe ficar falando querendo explicar como funciona o sistema interamericano de direitos humanos mas fato é que ele tem duas fases então a primeira fase é o da comissão a próxima é da corte o que nos levaria a uma condenação essa fase da comissão ela terminou significa que está tudo pronto para o caso e para a corte e que mais uma vez no relatório eles apontam a necessidade da tipificação do crime desaparecimento forçado não me recordo confesso não sei se deputado Daniel deputada Marta Rocha mencionou que são 46 deputados do Rio né e eu acho que isso seria muito importante isso é o estrito cumprimento de uma decisão judicial isso é a estrito observância da ordem jurídica de um sistema que repito nós nos comprometemos no pleno exercício da soberania do Estado brasileiro se comprometeu a cumprir as decisões da corte de forma obrigatória e portanto essa tipificação me parece assim urgentíssima urgentíssima todo todo o sistema internacional ele funciona com os conceitos de nomear e constranger né envergonhar o Estado e o descumprimento dessas decisões ele envergonha o Estado brasileiro então deixo aqui esse pleito que eu acho que é algo que a casa pode fazer com com acerto né e com com boas chances o Ministério Público também precisa se estruturar volto a dizer ainda que a gente tenha assim venha honrando se empenhando muito para honrar essas nossas possibilidades eu falei desaparecimento forçado mas a verdade é que o Ministério Público ele pode atuar em qualquer frente de desaparecimento porque no mínimo cada uma dessas pessoas desaparecidas não só crianças e adolescentes estão numa situação vulnerável então a gente vai falar de situação de violência doméstica a gente vai falar do idoso senil a gente vai falar da pessoa que tem questões psíquicas mentais que comprometem a gente vai falar do que tem nas ILPIs a gente vai falar das crianças que estão em situação de acolhimento aí eu também destaco mais uma mais uma contribuição valorosa do Ministério Público que é o módulo criança e adolescente antes desse módulo a gente não sabia sequer quem eram as crianças que estavam nessas nessas entidades enfim então assim me coloco e coloco o Ministério Público eu falo estou falando em nome do Procurador-Geral por ele designada me coloco absolutamente à disposição a gente tem participado em rede de muitos grupos não só do Comitê mas todos os GTs enfim exatamente com esse propósito a dor de uma pessoa nesse universo de números eu acho que eu fui abundante aqui nos números que eu trouxe mas é importante que a gente saiba a dor de um e aí eu ainda vou dizer mais é a dor de uma porque normalmente é uma mulher que adoece quando não falece deixa os demais filhos numa profunda situação de vulnerabilidade e a gente tem muitos exemplos eu vou me permitir aqui falar algo que mexe muito comigo quando a quando a Jovita fala ela não está aqui mas para mim é como se ela estivesse que ela não vai visitar o filho porque ela tem medo de encontrarem o corpo da Priscila então assim isso relata isso de uma forma ilustra o que é o desaparecimento para uma pessoa para uma pessoa é isso então aqui com os números que eu gosto de quase 700 mil numa década e um rosto uma pessoa e o seu sofrimento e tudo todo o gatilho que isso traz a gente não tem sequer no mundo jurídico a definição do que é o status de uma pessoa desaparecida a gente tem feito muitas discussões no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público que a gente precisava inclusive de um estatuto do desaparecimento do desaparecido porque para abrir para que a família tenha um mínimo de segurança ela tem que promover a declaração de ausência e a declaração de morte presumida agora você imagina uma pessoa como a Jovita pedir judicialmente a declaração de morte presumida da filha dela o que é que sentimento é esse que sofrimento é esse então a gente também tem esse dever ficar em mais uma sugestão no âmbito legislativo que é muito urgente me parece eu não sou civilista mas talvez Rodrigo e e a colega também da defensoria possam falar do que já passaram no âmbito Rodrigo inclusive já me falou no âmbito dos atendimentos de familiares de pessoas desaparecidas que procuravam providências providências nesse âmbito é isso agradeço muitíssima oportunidade quero colocar aqui mais uma vez o Ministério Público à disposição dizer que alguns estados avançaram muito como por exemplo o estado do Ceará que tem uma situação dificílima com inclusive migrações hoje inclusive isso tem sido uma ou duas semanas saiu no Globo eles têm um contingente migratório enorme por conta da violência e eles assimilaram o sistema nacional para vários âmbitos que vão muito além da polícia a gente ficou muito fixado aqui na questão policial mas a saúde tem que trabalhar com essa perspectiva a assistência para ontem tem que trabalhar com essa perspectiva e tantas outras e o estado de uma maneira geral e a sociedade civil também tem que trabalhar com essa perspectiva o sistema está aí é para todos o Ministério Público que se orgulha da construção mas que é muito vê-lo utilizado para que isso fortaleça o enfrentamento do problema obrigado obrigado doutora Eliane eu vou franquear aqui meus colegas para fazerem algumas pois não deputada Renata também vou passar então para Marta Rocha deputada Marta Rocha depois deputada Renata eu quero dizer presidente que a sua iniciativa de colher as assinaturas para a realização dessa CPI por si só já foi muito importante mas que a riqueza das audiências que nós estamos tendo e aí me refiro a todos os presentes demonstra que essa decisão foi mais não só acertada mas foi fundamental eu hoje saio daqui infelizmente daqui a pouco preciso me ausentar para uma outra reunião mas hoje eu saio daqui particularmente tocada com a abordagem que foram feitas e aí eu quero lembrar aqui que a lei Maria da Penha ela surge também de uma reprimenda do governo brasileiro feita junto a OEA então me parece que possamos além de nos sentirmos envergonhados com a situação das mães de Acari mas possamos transformar esse constrangimento essa vergonha num projeto de lei que possa fazer a diferença e evitar que fatos dessa natureza voltem a acontecer acho que lembrando aqui não só dos 46 deputados federais mas temos dois senadores do estado do Rio de Janeiro que também considerando o tema uma relevância do tema podem também estar contribuindo para a formatação desse entendimento sobretudo quando a nossa promotora fala sobre desaparecimento forçado mas eu queria fazer uma observação para dizer o seguinte nós verificamos aí recentemente uma grande mobilização do Ministério da Justiça no cotocante a coleta de DNA e aí eu queria saber vou até anotei aqui o nome do papiloscopista vou até pedir para conversar com ele porque acho que é o final sabe presidente a Assembleia Legislativa destinou 226 milhões em 5 anos para o enfrentamento da tuberculose a Assembleia Legislativa no início da pandemia destinou 100 milhões aos municípios cerca de 1 milhão para cada município para o enfrentamento da pandemia a Assembleia Legislativa destinou 20 milhões ao Museu Nacional a Assembleia Legislativa destinou também uma verba para a elaboração de respiradores pulmonares a Assembleia Legislativa com uma iniciativa até da deputada Renata Souza destinou me corrija a deputada 20 milhões para a Fiocruz para a construção de um programa voltado para as comunidades carentes todos esses temas são muito importantes acho que essa comissão pode fazer esse papel atenção presidência precisamos e aí a gente precisa saber verdadeiramente o que é necessário então assim acho que isso é mais um apenas mais uma singela contribuição mas eu queria saber se essa coleta de DNA e o Estado do Rio de Janeiro se notabilizou porque a Polícia Civil já tem há muito tempo um Instituto de Pesquisa Genética mas se na ponta doutora a coleta do DNA ela é eficiente me parece que sim mas se teria outra medida que pudesse ser mais eficiente que a gente pudesse estar contribuindo aqui e parabéns pela sua manifestação obrigada deputada doutora a senhora prefere que a gente ouça da deputada Renato que aí consolida tudo acho que fica mais fácil deputada por favor bom muito obrigada senhora Eliane sempre bom ouvi-la e toda a experiência que carrega junto a sua participação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sem dúvida nenhuma enriquece a Assembleia Legislativa em diferentes momentos a gente já pôde contar com a sua participação trazendo elementos centrais da defesa dos direitos humanos da defesa do Estado Democrático de Direito então quero agradecer muito a sua participação aqui na CPI e já corroborar com todos os questionamentos que vossa excelência traz com relação a tipificação do desaparecimento forçado é muito importante e esse é uma fala recorrente inclusive das mães a gente teve uma das oitivas antes de chegarmos ao recesso parlamentar em que as mães traziam esse elemento como central hoje porque se não há uma tipificação não há o crime e o crime ele ocorre cotidianamente nesse sentido então é um pleito importante e acho que a gente pode fazer aqui essa força tarefa de provocar inclusive os deputados não só do Rio de Janeiro mas deputados que tem a ver com a pauta da criança das adolescentes que tem a ver com os direitos humanos para que possam aí conduzir esse debate na Câmara Federal uma outra coisa que me chama muita atenção e que foi falada aqui pelo senhor Luizinho mas também eu acho que traz um pouco na sua fala doutora Eliane tem a ver exatamente com todo esse processo do inquérito policial se não há inquérito não há formas de se investigar e aí essas famílias se encontram numa situação absurda que são elas que tem que levar provas para a polícia para que possa aí ter um desenvolvimento da investigação eu acompanhei um caso em 2010 da Gisela de 8 anos que desapareceu na porta da escola da escola Bahia na passarela 7 da Avenida Brasil ela morava na Maré e eu acompanhei o caso dela e era impressionante porque ela sai da escola e ali nessa parte da Avenida Brasil tem um volume enorme de caminhões então toda a história que já se colocava com relação ao desaparecimento da Gisela tinha a ver com essa passada dos caminhões ali na Passarela 9 e a família não conseguia conduzir a partir da enfim da relação ali na época foi a 21 DP uma relação que pudesse ao menos trazer a tentativa de retirar as câmeras de vídeo que estavam ali aquelas câmeras de segurança então assim câmeras de segurança que são a primeira coisa que a gente vai pensar em qualquer caso a família teve uma dificuldade imensa para ver reaver ali as câmeras de segurança do posto do gasolina que tem do lado da escola enfim de tudo que está ali no envolto a escola mas era a família que tinha que se preocupar com isso não era necessariamente né vocês conseguiram então isso foi estou falando de 2010 ela não reapareceu a família não sabe o que aconteceu enfim um dos casos dramáticos que a gente acompanhou desaparecimento de crianças e hoje eu lhe indago doutora Eliane como é que fica isso esse processo porque a gente sabe também que o Ministério Público tem uma função muito importante de controle externo da atividade policial onde isso entra também no papel do Ministério Público obrigada deputado Daniel Liberon eu não vou fazer nenhuma pergunta para não ser redundante diante do que foi falado aqui das nossas companheiras da CPI e também a doutora Eliane na sua fala quero parabenizar e agradecer pela explanação sabemos que o tema ele é muito extenso por ser 20 minutos conseguimos entender mais ou menos como o Ministério Público ele trabalha em cima dessa temática e também o comprometimento que a Vossa Excelência tem mediante esse assunto fico feliz em saber que a senhora gosta de números até porque são os números que eles conseguem confrontar certas situações que vem acontecendo no nosso estado tanto também no encontro dessas pessoas ou crianças desaparecidas como também na evasão do lar que é um índice maior que existe hoje no estado do Rio de Janeiro então me sinto contemplado na fala da Vossa Excelência quando colocou diante dos programas e também dos dados que o Ministério Público tem mediante essa temática referente a questão como aqui colocou a deputada Renata Souza na identificação dessas crianças que foi um apontamento que a Vossa Excelência fez para que possamos também debruçar através dessa CPI e avançar nessa questão para agilizar no encontro dessas crianças que são vitimadas ao desaparecimento muito obrigado pela explanação obrigado pela oportunidade também você me permite senhor presidente relator só para solicitar a doutora Eliana que também traga ao conhecimento da CPI esses dados tabulados sistematizados para que possa contribuir no trabalho do nosso relator com o aprimoramento de um reflexo estatístico sobre essas situações e achei fabuloso o apanhado que a senhora nos apresentou obrigada vou antes de passar a palavra para o doutor Eliane a deputada Renata estava falando sobre a questão de câmeras e vão vindo algumas coisas na cabeça aqui a gente mesmo na casa já debatemos sobre a questão de reconhecimento face alta para casos de pessoas procuradas pela justiça geralmente criminosas e essa ferramenta pode ser usada para o caso de crianças desaparecidas a gente precisa de um banco de dados a própria doutora disse que o Ministério Público tem esse banco de dados eu acho que seria algo que a gente poderia aqui estar nos debruçando porque os prédios públicos tem câmeras hoje por exemplo na região da Tijuca a Prefeitura do Rio fez o cerco eletrônico junto à Polícia Militar e parece que agora vai estar também no reconhecimento facial de pessoas no caso daqueles que estão com mandado de prisão e aberto e poderia também ser feito por causa de crianças desaparecidas então eu acho que tem tantas coisas que a gente pode fazer a doutora disse do caso bem sucedido do Ceará pessoas desaparecidas vocês percebam que nos locais que tem êxito não foram investidos grandes fortunas na verdade o que foi feito foi o entendimento que esse é um caso sensível é um caso social e mais do que isso se uma criança ou uma pessoa foi encontrada já valeu a pena então eu acho que quando você tem a sensibilidade para essa situação a doutora falou das mães e realmente a gente sempre fala aqui a gente sempre brinca na CPI que a gente está sempre chamando as mães nunca falou os pais porque de fato as mães são as que param as suas vidas eu sempre digo que não existe amor maior do que amor de mãe são elas que param as suas vidas para procurarem seus filhos para estarem dedicando a encontrar de fato aquele ente então quando tem essa sensibilidade a gente de fato consegue avançar desculpa doutor passar a palavra para a senhora agradeço muito o interesse as perguntas eu acho que eu vou tentar indo de ponto a ponto primeiro deputada Marta Rocha a respeito da questão do banco de perfis genéticos é muito importante aqui no Rio a gente teve um encontro eu falo que todo encontro é uma felicidade ainda que tenha sido a identificação de um corpo e nesse caso foi a identificação de um corpo mas que possibilitou aquela família elaborar o seu luto é claro que as potencialidades são muitas a gente poderia ter muito mais de encontro pode ter mas isso precisa começar eu considero que foi um bom começo foi uma semana a campanha mais intensificada ela se deu em uma semana com um ponto focal em cada local do Brasil acho realmente que vale muito a pena ouvir o Alexandre Tressi porque de fato tem conhecimento técnico que eu não teria mas que venho procurando aprender ainda mais sou neófita naturalmente nessa questão mas é importante que a gente nós temos uma crítica e aí eu falo nós do Ministério Público como um todo o comitê sediado no Conselho Nacional do Ministério Público porque o que a gente entende é que existem muitos restos mortais que precisavam passar por esse perfil genético antes da gente chamar as famílias é uma crítica mas isso não anula a política que vem sendo desempenhada só que antes da é como se fosse uma gradação a providência mais cara e mais avançada do ponto de vista tecnológico é o perfil genético mas antes do perfil genético a gente tem a antropologia forense antes da antropologia forense a gente tem a base que é a biometria então é nisso que e assim eu precisaria de uma outra CPI para apurar a questão documental e a questão do subregistro no estado do Rio de Janeiro que infelizmente nos envergonha porque a gente tem aproximadamente o dobro da taxa de subregistro que os demais estão que a média nacional perdão que a média nacional então isso já seria por si só uma questão séria uma política importantíssima e o estado do Rio de Janeiro teve a vanguarda foi estabelecer uma lei determinando que em todas as unidades hospitalares onde há mais de 100 nascimentos por mês conte com o cartório que são as chamadas unidades interligadas parabéns parabéns porque de uma utilidade pública eu confesso senhora que eu desconhecia que é de sua autoria e talvez eu possa lhe dizer o que nós temos feito o Ministério tem feito pesquisas com essa lei nós fizemos um mapeamento para saber o índice de cobertura dessas unidades interligadas é uma política acertadíssima depois o marco da primeira infância ela de uma certa forma reproduz que é também uma lei posterior à lei de autoria da senhora de 2015 fazendo referência aqui a importância do Tribunal de Justiça que trouxe para nós o tema todo o arcobolso então é tão raro as pessoas identificarem uma lei nossa que eu fiquei tão feliz agora muito obrigada e é uma referência nacional desculpem não, não então eu vou me permitir abrir um parênteses também deputada porque como eu também sou responsável por essa por essa estrutura no Ministério Público que é a COESUB esse é o carro-chefe da política porque ele pega ali no nascimento e a gente sabe que para o exercício da cidadania o primeiro passaporte é a certidão de nascimento e tem toda uma questão de biometrização por isso que eu repito aqui terceira vez a Alexandre precisa ser ouvido porque ele nos aporta muito em relação a isso então eu fiz uma pirâmide de cima para baixo na sua a ponta da pirâmide é o DNA no meio antropologia e na base a correta biometrização identificação procedimentos assim relativamente simples de identificação e a gente sabe que conta com dois órgãos que é o DETRAN e o Instituto Félix Pacheco enfim então espero ter respondido a senhora ainda tive a felicidade de saber que é de sua autoria e mais uma vez lhe parabenizo esses dados eles estão dispostos no portal do PLID e do Sinalide não é difícil essa busca é muito facilitada mas de toda forma nos disponibilizamos para o que quer que seja necessário para a leitura para o acesso para o que quer que seja inclusive deputado que na Plock foi requerido o acesso ao Sinalide nós deferimos já eu acho que na pessoa do senhor não tenho certeza isso evidentemente é emitido uma senha mas interesse público é evidente então acho que respondi a senhora deputada Renata Souza fala muito da questão duas questões muito importantes três todos os esforços são válidos para a tipificação do crime de desaparecimento forçado porque de fato isso via uma investigação então a gente sabe que é preciso que isso seja cumprido por um milhão de motivos alguns já ditos aqui para o Ministério Público poder exercer o devido controle externo dessas investigações então isso também nos reforça as nossas responsabilidades e a senhora fala também da importância do tratamento às famílias e aí por isso é que eu trouxe algumas publicações essa é uma delas do CICV que eu também considero uma organização muito importante de ser ouvida aqui pela longa expertise que eles têm mais precisamente eles existem desde 1863 num cenário de guerras atuaram não só nas guerras eu falo do século XIX mas sobretudo depois das grandes guerras do século XX promovendo o encontro de famílias e a última publicação deles tem o seguinte título que é um título que eu acho muito significativo que é o seguinte ainda ponto de interrogação essa é a pergunta que mais dói e eles elaboraram esse documento essa publicação trazendo uma espécie de protocolo que eles denominam ANF com os cuidados que devem ser prestados às famílias de pessoas desaparecidas eu acho que essa contribuição seria de grandissíssima valia nós temos sede aqui no Rio de Janeiro com representantes seríssimos muito apropriados do tema e que atuam de forma muito isenta eu diria até diplomática mesmo sou uma fã sou uma entusiasta do trabalho do CICV e eles são fortes colaboradores do próprio Conselho Nacional do Ministério Público também deputado Daniel fala na questão dos dados eu realmente gosto de números e a importância da gente ter dados porque para a elaboração de políticas públicas dados e números são fundamentais mas para direitos humanos o que é importante é o um e a uma então a gente ter trabalhar com essa dualidade que na verdade não se contrapõe é o que me motiva enfim de vez em quando eu brinco digo que eu poderia ter sido economista mas enfim não fui porque gosto muito dessas de ter esse contexto que é um contexto quantitativo sem a gente esquecer nunca do qualitativo deputado Klinoploch falou exatamente isso da importância do um do sofrimento dessas mães e eu falo mães genericamente não que só haja mães e que os homens não sofram nada disso por favor mas é que a gente quem a gente percebe carregando o piano e carregando a família e sem dar conta às vezes de carregar o próprio corpo de tanto sofrimento enfim é isso eu espero ter atendido e me coloco mais uma vez à disposição obrigado obrigado doutora Eliane obrigado pela sua contribuição com certeza nosso relator está agora com a cabeça ali transbordando né deputado acho que muitas coisas sairão produtivas dessa reunião vou passar a palavra agora para o nosso doutor Rodrigo Azambuja da defensoria pública coordenadoria da defesa de direitos da criança adolescente da defesa pública do estado do Rio de Janeiro CDE CDDICA CDDICA eu que agradeço o convite boa tarde a todas e todos eu vou ser pelo deputado imagina a gente já conversou na primeira reunião da CPI eu não tenho muito a acrescentar também até pelo adiantado da hora só ia dizer ao deputado Daniel que perguntou e mencionou a existência de uma cartilha nós fizemos outras duas uma sobre como prevenir o desaparecimento de crianças com apoio da FIA uma cartilha em coautoria ela vai ser disponibilizada e diagramada até setembro então assim que tiver também envio a CPI a nossa minha colega Gislaine e eu elaboramos o material para ensinar nossos colegas a fazer o atendimento dessas famílias às vezes não é algo muito simples ali do dia a dia das pessoas então a gente explicou quais são os direitos das vítimas dos desaparecimentos que não são só aquelas pessoas que desaparecem mas também aquelas pessoas que tem contato e participam do círculo de vivência daquela pessoa que desapareceu então como fazer o atendimento quais são os direitos específicos daquela pessoa acompanhar a investigação que muitas vezes é difícil elas não conseguem compreender ali às vezes não são bem recebidas nas unidades de polícia judiciária eu tenho acompanhado os trabalhos da CPI a partir da minha assessoria que sempre faz um relato das pessoas que vêm aqui prestar depoimento verifiquei que as mães reclamaram muito dos atendimentos que tiveram foram ouvidos umas 5, 6 mães então a gente tem também tentado trabalhar nessa forma o Luiz comentou sobre fazer o atendimento das pessoas que já tem os filhos desaparecidos há muito tempo nós vamos também articular isso o problema é que como a Eliane comentou isso numa outra conversa que tivemos como foi o primeiro chegada do atendimento de desaparecimento na defensoria normalmente são mães pessoas que querem sacar o PIS o FGTS daquela pessoa que sumiu então a gente pelo menos a minha primeira experiência foi então na parte sucessória de como é que a gente ia conseguir resolver isso só que a gente tem o problema de de fato buscar que aquela pessoa já morreu para que exerceu o direito de sucessória então não sei depois que a Eliane me deu esse alerta eu falei Luiz será que vale a pena fazer realmente atendimento dessas famílias e buscar a declaração dessa morte presumida mas enfim a gente se coloca à disposição vamos sempre acompanhar a Alerj e sou mais forte ter um participado do grupo de trabalho do Alerta Pri que é essencial na verdade que a gente tem comparecido a minha colega Gislane e enfim também em vista do adiantado da hora fico aqui à disposição para perguntas mas sempre acompanhando os trabalhos dessa CPI que são fundamentais e uma das nossas linhas primordiais de atuação que é evitar o desaparecimento de crianças e de adultos também mas em especial de crianças Obrigado doutor eu vou passar a palavra para a doutora Gislane eu acho importantíssima a contribuição da defensoria pública principalmente em cima do que nós temos aqui nos debruçados que é a questão da assistência a essas famílias quando um ente desaparece no caso aqui os filhos essas pessoas são muito vulneráveis eu tive a oportunidade de estar numa reunião na delegacia de homicídio da Baixada da Fluminense com o doutor Uriel com a própria secretaria de assistência social e também com as mães são muito vulneráveis muito até diria dificuldade para explanar o que aconteceu é muito difícil então a gente tem aqui conversado bastante internamente de como fazer uma política e aí um workflow um ciclo desde que desaparecimento de como atender e assistir essas famílias até o reencontro até uma posição final do caso porque geralmente são pessoas mais carentes são pessoas que não têm os recursos que nós temos se fossem conosco então acho que a defensoria pública geralmente é um dos primeiros entes que são procurados por essas famílias que venha conosco contribuir o senhor tem que se colocar à disposição para que a gente faça de fato e aí também convido o Ministério Público um novo projeto aqui inclusive a gente mandou hoje um ofício para o governador Cláudio Castro que de fato e aí não estamos falando de partidos não estamos falando de ideologia estamos falando de um problema que assola o estado do Rio de Janeiro e que todos os poderes vão ter que estar emanados e entregar uma solução e uma política que seja uma política de estado para que a gente possa de fato atender a esses casos já existentes e também os novos de fato de forma muito mais eficiente então queria agradecer sempre a disponibilidade do senhor e dizer que a gente vai trocar mais bola com a defensoria pública passar a palavra para a doutora Gislaine Bom dia a todos agradeço a palavra devido ao adiantado a hora seria super breve uma fala que eu entendo que seja propositiva tentando aqui ajudar nessa construção dessa política pública e entendendo que meu lugar de fala é da defensoria pública é no atendimento ao familiar que busca um ente desaparecido e desse lugar de fala eu eu junto com o doutor Rodrigo Azamuz a gente está trabalhando tanto na questão de crianças e adolescentes quanto de adultos eu faço parte do comitê estadual de pessoas desaparecidas que se iniciou esse ano e que a partir do mês que vem vai construir um protocolo de atendimento em rede e aí o que a gente faz o que a defensoria está fazendo a gente atua em alguns pontos de dificuldade dessa política estadual e nacional foi uma indagação do ilustre relator quais são as dificuldades da política estadual na prática no dia a dia e eu posso adiantar que uma delas é o atendimento inicial lá nas delegacias porque não são delegacias especializadas são as distritais e falta conhecimento do agente policial de que a busca tem que ser imediata não só de crianças e adolescentes como a lei expressamente diz mas de qualquer pessoa desaparecida porque pode ser um idoso com Alzheimer pode ser uma pessoa que sofreu um acidente e foi parar na emergência de um hospital tem que ser imediato e aí o que a defensoria pública faz um ofício de encaminhamento para a delegacia para fazer o registro e iniciar a busca o que não precisava bastava que o delegado ou o inspetor soubesse entender-se dessa norma que essa norma tem que ser cumprida e tanto é assim que a gente enviou não sei se você falou acho que passou desapercebido uma recomendação ao secretário da polícia civil aqui do estado para que ele divulgue internamente esse protocolo de atuação se é que existe e se não existir que promova um protocolo de atuação nos casos de desaparecimento a gente está buscando resposta para ver em que pé que está essa recomendação um outro ponto que a defensoria pública vem fazendo em relação a um ponto também específico da política estadual e nacional é o encaminhamento das famílias para o atendimento psicossocial que não que não é feito não sei se deveria ser feito lá na delegacia ou qual a instituição dessa rede de atendimento que deveria chegar para a mãe para o pai para quem está procurando olha você precisa gostaria de um atendimento psicossocial e mais indicar o local ter local existir local para ser feito esse atendimento e atualmente o que a gente vai começar a fazer agora a partir da campanha que teve em junho agora da coleta de material genético nós tivemos no GT uma reunião em que ficamos sabendo eu esqueci o nome da representante do IPGF não sei se a Eliane estava do GT Óbito ela veio falar que já está já estão estruturando esse fluxo dentro das delegacias com o IPGF para encaminhar os familiares mas que ainda está com uma certa dificuldade então nós enquanto defensoria na assistência às famílias a gente vai começar depois de uns dois, três meses enviar o FIT para as distritais solicitando encaminhamento se possível dos familiares para a confrontação genética se não tiver já tido feito esse encaminhamento mas eu acredito que tudo isso que hoje a defensoria pública pretende fazer não seria necessário se a política já estivesse bem estruturada e aí a gente poderia atuar em outras frentes melhorando ainda mais a política e para finalizar a deputada Marta Rocha já falou e eu gostaria de pontuar que para tudo isso é necessário recursos financeiros então é muito importante que na LDO que na LOA tenha recursos específicos para por exemplo criação de delegacias especializadas não é só um setor de busca de paradeiros como tem na Baixada mas delegacias especializadas com limitação do seu território de abrangência por quê? porque não adianta colocar um território de abrangência que seja o estado do Rio de Janeiro inteiro cada delegacia especializada com território limitado como é normalmente com as digitais seria muito mais eficiente e seus agentes sabendo de um protocolo específico para buscar o paradeiro de pessoas desaparecidas o que difere da busca de autores de crimes é muito importante recursos financeiros também para criação de núcleos de atendimento psicossocial para os familiares porque hoje em dia é feito nos ambulatórios nos CRAs mas é um atendimento que não é específico para familiares com pessoas aparecidas onde a gente também tem que trabalhar muitas vezes o luto ou a possibilidade dele é um atendimento muito específico então dinheiro para a criação desses núcleos e por fim dinheiro para compra de insumos para a realização dos exames de DNA da confrontação genética porque esses insumos são caros e mais do que isso dinheiro para a criação de depósito das amostras biológicas que a representante do IPPGF sinalizou que não existe um depósito apropriado e com um volume necessário para a guarda da quantidade de amostras que já existem eu termino por aqui desculpe acho que me alonguei mas é a minha contribuição obrigado doutora de eu vou passar a palavra aqui para a deputada Renata que quer fazer o uso da palavra só para contribuir três temas que a senhora colocou hoje nós receberíamos aqui também a secretária de assistência à vítima e o secretário de assistência social e direitos humanos eu tive a informação que está se fazendo um convênio no estado entre a secretária de assistência à vítima e a polícia civil de ter o atendimento psicológico nas delegacias pela secretária de assistência à vítima então exatamente no caso de desaparecidos a gente sabe que infelizmente deputada Renata já colocou aqui existe um vício não de todos mas existe um vício nas delegacias e não é só o caso desaparecido qualquer caso de dar o famoso bico na pessoa que vai na delegacia manda ela ir para outra enfim vai empurrando para não ter aquele trabalho mas a gente sabe que isso precisa mudar o doutor Alan Tornobis que disse que é sensível já está trabalhando isso então acho que a gente pode até reforçar a questão desse protocolo junto junto às delegacias e a questão do orçamento cabe também nós aqui estarmos de olho na loa a gente acabou de ver a questão da pelo ou agora vai ter a loa a gente precisa ficar atento a isso porque muitas vezes por ser um tema que é sensível para nós mas não para todo mundo acaba passando despercebido e recursos que poderiam ser destinados a essa área acaba não sendo destinado passar a palavra para a deputada Renata por favor bom muito rápido presidente só para salientar aqui algo que a defensoria pública traz que eu acho que é essencial junto aí doutora Zangluja e a doutora Gislane nisso que consta essa confrontação genética é um outro drama a gente teve aqui uma mãe na oitiva trazendo uma realidade além da família ter que buscar o próprio corpo do seu ente querido ela tinha perdido a filha foi a senhora Helena e ela tinha e hoje faz parte do movimento Elaís que é um movimento também de mães que tiveram as crianças desaparecidas ela conseguiu encontrar o corpo da filha porque ela ela própria virou investigadora em agosto de um ano e nesse processo de confrontação genética ela só conseguia enterrar a filha no ano seguinte então é um é uma dor escandalosa então esse foi um dos relatos que essa CPI já ouviu Daniel Liberão estava aqui quando ela falou isso e a gente ficou escandalizada porque assim é revitimização da vítima é um processo muito doloroso né que quando a doutora Helena traz que é um já é importante para a gente se não só se sensibilizar mas se corresponsabilizar as instituições justamente diante de um processo que é completamente traumático e absurdo para essas famílias então nesse sentido também a deputada Marta não está aqui mas ela trouxe de quanto que esses projetos de lei que aqui fazemos e que é difícil ter um reconhecimento que é difícil a gente vê ele sendo posto em prática e foi num debate com doutora Azambuja com a comissão de defesa dos direitos humanos que a gente pensou inclusive no projeto de lei que garantiu aí que a gente chamou de lei ágata que garantiu a investigação em casos de assassinato de crianças e adolescentes e essa lei ela foi aplicada no caso Henri da prioridade da investigação do assassinato do Henri então é importante a gente falar dessa provocação mútua entre as instituições para que a gente tenha essa casa legislativa também conduzindo processos que façam sentido para as outras instituições porque senão os trabalhos são complementares e devem ser e nesse sentido eu acho que foi algo interessante que a gente precisa aprimorar por óbvio mas que essa construção ela precisa ser mais cotidiana e mais orgânica nesse sentido então agradecer demais a fala da defensoria pública e se vocês puderem também nos enfim assessorar desses documentos que vocês já tem eu acho que para a nossa relatoria é fundamental muito obrigada obrigado deputada Renata mais uma vez agradecer a doutora Gislaine vou passar a palavra agora para a doutora Érica Maria Campelo Arruda presidente do conselho municipal de direitos da criança e do adolescente boa tarde primeiro queria agradecer aqui o convite e parabenizar a iniciativa do deputado Alexandre presidente e os demais também saudar todos aqui presentes pelo adiantado da hora também para ser breve hoje eu sou presidente do conselho municipal de direitos da criança e do adolescente do município do Rio queria também exaltar aqui o nosso convite já que a municipalidade precisa participar dessa discussão e também parabenizar pela iniciativa de não só convocar uma única secretaria municipal mas sim o conselho municipal que agrega todas as políticas e que tratam da criança e do adolescente no município do Rio trata da construção da fiscalização no monitoramento das políticas de defesa e garantia de crianças e adolescentes do município do Rio porque o Rio de Janeiro é a cidade com maior índice de crianças desaparecidas então daí a importância de a gente estar aqui discutindo pensando e eu acho que ser propositivo é também um pouco desse lugar que a gente está hoje aqui falando eu estou hoje na presidência do CMDC a Rio desde maio na cadeira da Secretaria Municipal de Assistência Social eu sou gestora lá na Semais agradecer aqui publicamente a secretária Laura Carneiro por ter disponibilizado a minha presença aqui eu sou coordenadora geral de conselhos é uma instância nova que foi criada um núcleo novo que foi criado dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social para tratar não só do controle social mas também dos conselhos tutelares do município do Rio e da Política Municipal Antidrogas é um lugar em que a gente vai administrativamente organizar esses espaços para que o controle social seja realmente institucionalizado respeitado construído dentro da assistência social eu tenho lá o Conselho Municipal de Assistência Social o Conselho Municipal da Criança o Conselho Municipal de Segurança Alimentar o Conselho Municipal de Política Antidrogas sou conselheira também do CMDC do Conselho Municipal de Assistência além dos conselhos tutelares e da Política Antidrogas e a importância de estar aqui hoje é para que a gente consiga entender que sem a municipalidade a gente não consegue construir uma política eficaz em relação a pessoas desaparecidas e a crianças e adolescentes desaparecidos eu fui conselheira tutelar do município do Rio durante dois anos hoje também faço a gestão administrativa dos 19 conselhos do município do Rio e o Conselho Tutelar é um lugar que está dialogando muito com o Luiz que eu conheço como Luizinho também parceiro da FIA também conheço o Jovito e o Márcio de Tempo que a gente já vem trabalhando desde que era uma coordenadoria agora uma superintendência e a gente precisa pensar como o Luiz falou comigo no início em fluxo de atendimento a gente precisa pensar em fluxo de atendimento a gente precisa pensar nos espaços que já existem porque quando o Luiz apresenta por exemplo as ocorrências causais todas elas são ocorrências que são atendidas nos conselhos tutelares que são atendidas nos equipamentos da assistência social no CRAS que é o equipamento da assistência que trata da proteção básica o CREAS que é o equipamento da assistência social que trata da proteção especial então esse atendimento psicosocial das violências já é feito no CRAS e no CREAS então o CREAS que é esse equipamento que trata da proteção especial no município do Rio ele já trata das famílias que sofreram violências então de alguma forma essa estrutura já existe na municipalidade o que a gente precisa só eu acho que articular é tentar entender é tentar montar esses fluxos de atendimento e a minha proposta aqui também é mais ousada a gente pode pensar no protocolo de intenções conjunto para que a gente consiga operacionalizar o estatuto da criança e do adolescente ele diz que o atendimento da criança e do adolescente ele vai ser municipalizado mas no caso aqui das crianças e das pessoas desaparecidas aqui especificamente crianças e adolescentes a gente tem uma atuação do estado muito grande é por isso que nós estamos aqui a gente tem a FIA e o SOS crianças desaparecidas como um protagonista nesse sentido então me parece que a gente precisa pensar e aí também é uma forma da gente conseguir ser propositivos pensar no município do Rio por ser aquele que tem mais dados que tem mais violações nesse sentido como um piloto dos 92 municípios também que coloco aqui à disposição e o CMDCA está absolutamente à disposição nesse sentido a gente está construindo lá no CMDCA um diagnóstico da criança e do adolescente no município o que é inédito nunca foi feito antes já está no pregão eletrônico enfim faremos um grande diagnóstico do município do Rio eu também sou pesquisadora trabalho já na academia há bastante tempo sou docente e no meu doutorado eu tive muita dificuldade de ter dados do município do Rio em relação à violação de direitos de criança e adolescente então o Instituto de Segurança Pública tem um dado o IBGE tem um dado o MCA tem outro dado e na verdade esses dados eles têm metodologias e indicadores diferentes e aí a gente não consegue ter uma informação única fidedigna então na verdade esse diagnóstico ele é importante para a gente construir as políticas municipais porque sem diagnóstico a gente não sabe onde precisa investir por exemplo dinheiro do fundo municipal de direito da criança e do adolescente a gente não sabe onde precisamos de mais instituições por exemplo para acolhimentos enfim para a família acolhedora então é importante ter esse mapeamento para que a gente consiga construir e a minha fala aqui é nesse sentido que a gente como Conselho Municipal de Direito da Criança como município do Rio a gente precisa operacionalizar dialogar os sistemas de informação por exemplo lá no município do Rio e toda a assistência social tem por exemplo o CADÚNICO que é o Cadastro Único da Assistência Social porque não utilizarmos os dados do CADÚNICO do Cadastro Único que é um sistema federal para estar fazendo aí um contraponto com um sistema que já existe enfim eu acho que é isso a gente pensar a gente entender que já existe muita coisa posta muita coisa feita e a gente precisa só juntar juntar aí o que já vem sendo feito me coloco à disposição o que vocês precisarem também a gente está aí junto para dialogar construir e propor obrigada queridos obrigada obrigado deputado quer usar a palavra só fazer a consideração final tá eu queria vou passar a palavra para o deputado eu queria agradecer de fato a presença de todos uma hora da tarde e essa reunião por mais que às vezes pareça ser exaustiva de fato é mas ela é muito importante porque a gente ouviu membros de diversas áreas cada um com a sua visão mas eu acho que com com um entendimento comum que a gente precisa de fato dialogar e criar um um ecossistema que que não só ele se complete mas que as famílias entendam isso e saibam que elas vão ser acolhidas e bem atendidas a prefeitura do rio ela tem uma estrutura muito maior que as outras que os outros que as outras prefeituras que os outros municípios e sim tem que ser uma referência a gente está falando do da da capital por exemplo na polícia civil a delegacia descoberta de paradeiro só atende o município do rio né a gente já teve uma conversa com o governador ele se comprometeu assim que sair o novo concurso da polícia civil e aí ter mais agentes poder criar novas delegacias descobertas de paradeiros porque imagina uma mãe ter que procurar falar sobre um filho desaparecendo e uma delegacia de homicídios já começa já começa ruim né a situação então a gente precisa de fato acho que o deputado Daniel Liberão vai conseguir ser um dos grandes protagonistas disso como relator de a gente poder entregar algo sólido para a sociedade então agradecer mais uma vez a doutora doutora Érica e dizer que a gente com certeza teremos outras oportunidades de conversar sobre o tema passar aqui primeiro para a minha vice-presidente deputada Renata Souza para fazer as considerações bom primeiro agradecer a disponibilidade do Ministério Público com a doutora Eliana disponibilidade também da Defensoria Pública com a doutora Gislane e doutor Azanduja agradecer muito a presença da senhora Érica por ter estado aqui contribuindo conosco também da FIA em nome que vejo o Márcio trazendo aqui a partir da Superintendência Estadual de Prevenção e Enfrentamento às pessoas enfim ao processo de desaparecimento de pessoas no Rio de Janeiro e também salientar senhor presidente que a gente faça uma nova convocação para termos aqui o secretário Matheus Quintal que é da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos também trazer a tenente coronel da PM a Priscila que é da Secretaria de Estado de Vitimados eu acho que essas figuras são importantes para que a gente possa conduzir debates que foram postos aqui e a própria doutora Ellen que já teve num primeiro momento mas eu acho que agora a CPI encontra num processo de amadurecimento com questionamentos diante de tudo que a gente já ouviu para que a gente possa aí organizar a nossa atribuição aqui para o relatório final enfim a gente tem visto que CPIs aqui dentro dessa casa ela está tendo um caráter muito interessante em termos de trabalho a gente viu a CPI do feminicídio que foi presidida pela deputada Marta Rocha que também compõe esta CPI e que a gente conseguiu conduzir também um processo de construção de políticas públicas para a prevenção do feminicídio que não necessariamente uma CPI ela quer caçar procurar indiciar pessoas em determinados temas claro que se tiver essa prerrogativa se tiver algum tipo de situação que nos leve a essa conclusão é importante inclusive presidi uma CPI também do hospital da mulher de Cabo Frio onde tinham bebês ali que num processo de violência obstétrica vieram a morrer enfim numa situação extremamente dramática porque é de novo a repetição do mesmo processo de desigualdade social famílias muito pobres de mulheres que sustentam seus lares mas é isso mulheres mulheres negras que tiveram a vida completamente destruída e destroçada por esses dramas que são dramas que poderiam ser evitados que poderiam ser prevenidos então eu acho que essa tentativa aqui da CPI senhor presidente também caminha nesse lugar de proposição de políticas públicas para a prevenção de crianças desaparecidas no âmbito do estado do Rio de Janeiro então nesse sentido quis ressaltar esse papel da CPI porque às vezes a gente pensa que CPI é só a caça a alguém alguns sujeitos não é oportunidade de aprofundar temas para a proposição de políticas públicas também e a gente quer que essa CPI seja conduzida também nesse desafio importante então quero agradecer a vocês agradecer o nosso presidente nosso relator que a gente possa seguir aí trilhando esse caminho tão importante para o estado do Rio de Janeiro e agradecer as assessorias também que conduziram esse trabalho no dia de hoje obrigado obrigado deputada Renato nossa vice-presidente passar a palavra para o nosso relator deputado Daniel Liberão senhor presidente eu inicio as minhas considerações finais agradecendo aqui a fala do doutor Rodrigo que nós não falamos anteriormente a doutora Gislaine a doutora Érica também a doutora Eliane e também o doutor Márcio representando aqui a FIA e todos os assessores presentes que nos ajudam a desenvolver essa CPI com excelência a gente o presidente nós sabemos do comprometimento legislativo que nós temos diante dessa CPI diante do trabalho que exercemos nessa casa não sei como é que era o pleito anterior mas como aqui colocou a deputada Renata Souza o comprometimento com essa casa tem sido muito enfatizante na questão do tema quando fala a respeito do feminicídio também temos a questão da CPI dos incêndios que foi presidida pelo próprio presidente deputado Alexandre Clinopoque na questão daquela fatalidade lá no Ninho do Urubu e assim nós conseguimos alcançar e avançar em várias questões e tem outras questões pendentes mas que ajudam muito a CPI a resolver problemas pendentes que vem se estendendo e crescendo cada vez mais no nosso estado eu quero aqui informar a todos na última reunião que nós tivemos da audiência com todos os membros nós não convidamos ninguém até para que possamos após o recesso elaborar de que forma nós iríamos conduzir as próximas audiências através dessa CPI e dentro desta audiência que nós tivemos com os membros nós podemos ali externar alguns avanços através do nosso mandato que tem sido conduzido aqui nesta casa e coloquei até quando a Juvita estava na acho que se não fala a memória foi na segunda ou na terceira audiência que nós tivemos ela falou sobre a necessidade e a condição das pessoas elas se locomoverem se hospedarem e elas sempre dependeriam da polícia do governo para fazer todo esse amparo por conta da falta do emprego falta das condições e ali nós havíamos apresentado a esta casa um projeto de lei sobre o cartão por um tidão esse cartão por um tidão doutor Rodrigo ele faz a menção do amparo a todos os familiares que obtiveram uma fatalidade de desaparecer não só uma criança ou um adolescente mas também um membro da sua família e receber assim do governo uma condição de se locomover caso haja alguma denúncia do paradeiro daquela pessoa eu falo que as vezes as pessoas elas não tomam ideia do sofrimento de uma pessoa quando ela tem essa fatalidade como aqui colocou a doutora Eliane a respeito de tudo que a mãe ela carrega um piano as vezes a gente fala que a força de uma mãe não se constrói no seu tamanho porque se for olhar para o tamanho da força de uma mãe não vai conseguir enxergar com os olhos físicos tamanha a dor ela para a vida para o casamento para a família para resolver um problema então ela fica focada então ela deixa de cuidar dela para resolver um problema até então que ela não desejaria isso para ninguém então o que cabe a nós e o que eu tenho aqui a dizer como a minha bandeira do mandato do trabalho que eu exerço sempre é voltado para a humanização quando a deputada Renata ela fala a respeito do registro desta ocorrência sendo registrada numa delegacia de homicídio não só é constrangedor mas como você mexe com a questão da mãe que está ali no momento da sua fragilidade máxima então precisamos sim através da humanização trazer essas políticas públicas temos nossos projetos de lei extremamente na casa todos nós parlamentares temos debruçado em cima disso e eu quero nós oferecemos a coautoria os deputados eles têm participado como também a deputada Renata Souza ela apresentou um projeto mediante esse assunto sobre crianças e adolescentes desaparecidas e nós também nos tornamos coautores desse projeto o que eu quero que as senhoras e os senhores entendam e a todos que nos acompanham através da mídia da TV Alerj é que além do papel legislativo além dos órgãos competentes envolvidos a essa causa essa temática nós estamos levando para a sociedade a responsabilidade social eu não preciso ter alguém na minha família numa fatalidade como essa para começar a dar valor ou sentido a um tema tão importante de grande relevância mas diante da sociedade de pequena importância então essa CPI ela tem essa finalidade eu como relator dessa CPI tenho essa preocupação de trazer algo bem específico e direto ao assunto para que não possamos nos estender mais nesse sofrimento que vem acarretando o nosso estado do Rio de Janeiro então essas minhas considerações finais quero agradecer a todos e obrigado pelo poder da palavra presidente obrigado deputado relator Daniel Lebrão passar aqui a palavra rapidamente aqui para o senhor Márcio que está representando aqui a Jovita o coordenador superintendente por favor tá ligado boa tarde boa tarde boa tarde já né a mesa aos deputados dos deputados não eu só queria só para finalizar que eu infelizmente não tive a oportunidade de falar até pelo avançar da hora mas é só para no caso corrigir acho que o mal entendido o que ficou apesar da FIA fazer parte da estrutura da Secretaria de Direitos Humanos como órgão autônomo né no caso eles têm uma certa autonomia a superintendência ela não é ligada à FIA a superintendência é ligada a uma subsecretaria dentro da estrutura da Secretaria de Direitos Humanos então só para poder deixar a gente atuou em conjunto logicamente mas a atribuição da superintendência né da coordenação dos aparecidos é atuar de outra forma não somente no atendimento aos familiares de criança mas também os outros casos de pessoas desaparecidas adultos idosos só para deixar claro obrigado Márcio peço desculpa aí caso tenha tido algum mal entendido a gente vai ter próximas reuniões vamos conseguir ouvir mais não só o senhor mas também a nossa querida Jovita querida por por todos nós é nada mais havendo a a tratar gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos desejar um bom final de semana que Deus possa nos guardar e ter uma um resto de mês aí produtivo obrigado gente está encerrado a sessão e Legenda Adriana Zanotto